Então, a ideia é que começaríamos pelos de fora, depois entraria o vídeo da Benig, depois entrariam os da casa. Está bom assim? Agora, eu não sei, Valdomiro, você vai me apresentar ou eu me apresento? Porque vocês eu vou apresentar a todos, não é? Ele está... Não, ele mandou eu me apresentar. Está bom, eu vou dizer quem eu sou e pronto, todo mundo me conhece. Já pegue em água e tudo, que nós não vamos ter intervalo, não é? Porque eu dei aula de tarde hoje. Dani? Mas quando tiver uma pessoa falando, vai aparecer aquela pessoa, não é? Eu e a pessoa. Eu provavelmente apareça sempre. Eu não sei bem, mas geralmente era assim. Eu espero que não precise. E a outra coisa, a gente desliga... Eu vou no banheiro rapidinho para não ter que sair... Espera aí. E nós desligamos os microfones, então, quando eu não estiver falando, né? Ok. Eu vou ficar com o fone de ouvido, porque eu estou com... O Rubens está em reunião na sala de baixo. Já está ao vivo. Bem, eu vou começar, então. Nós já estamos ao vivo. Quero dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. E também... E também cumprimentar os nossos... Convidar todos os nossos... Cumprimentar todos os nossos presentes. Em especial, os nossos estudantes, que foram a principal razão de ser do nosso programa de pós-graduação em História. Os alunos de mestrado e doutorado. E que foram pessoas essenciais para a organização desse nosso simpósio, assim como nós já falamos hoje de manhã. Sem a presença dos nossos estudantes, seja de mestrado e doutorado. Esse sucesso não estaria sendo da forma que está desde o primeiro... Desde hoje de manhã, já. Então, agradecer mais uma vez. E também convidar todos para vocês participarem nos demais dias do evento. Nós temos bastante... Atrações são bastante interessantes. Então, nós vamos tentar começar na hora, porque nossos convidados já estão presentes. Então, vou colocar mais ou menos como é que nós estamos pensando em fazer essa mesa. Nós vamos fazer em torno de 15 a 20 minutos de cada fala de vocês. Nós temos um tempo para o debate, depois que vão ser colocadas as perguntas que o professor Valdomiro vai acompanhar. E depois vocês poderiam responder a essas perguntas. Bem, eu vou... Além de... Gostaria ainda de cumprimentar também o professor Valdomiro e o professor Ronaldo pela grande organização. A gente sabe que não é fácil organizar esse evento. Nós participamos como co-organizadores, né? Mas quem ficou à frente foram esses dois, junto com os alunos, e o grupo da história pública. Eu acho que isso é importante colocar o lápis, né? Então, pedindo para eu me apresentar. Acredito que a maioria de vocês me conhece. Eu sou a professora Eunice Nodari, sou professora titulada do Departamento de História. Atuo na UFSC desde 1993. Atuo em dois programas de pós-graduação, no Interdisciplinar em Ciências Humanas, no qual eu sou atual coordenadora, e também no Programa de Pós-graduação em História. A minha principal área de pesquisa é a História Ambiental, desde 2000, mais ou menos, que eu atuo nessa área, e as transformações das paisagens, sempre ligadas com os movimentos migratórios. Então, nós poderíamos já começar a nossa fala. Nós vamos começar, então, pelo professor doutor Reinaldo Funes Monsotti, que está conosco, já presente. Eu vou fazer rapidamente uma pequena biografia do professor Reinaldo, porque se eu fosse colocar todos os trabalhos, todas as obras, nós ficaríamos bastante tempo falando sobre ele, assim como seria sobre os demais convidados também. Então, o professor Reinaldo Funes Monsotti, ele atualmente é o diretor do Programa de Pesquisa Geohistória, Geohistória na Fundação Nunes de Mendes Foundation, em Cuba, e professor de História na Universidade de Havana. Ele é autor de Bosque, de Bosque à Sabana, Açúcar, Deforestation e Meio Ambiente, em Cuba, 1492, 1926, que ganhou o prêmio Pensamento Caribenho em 2003. E a versão em inglês, que é essa que nós temos aqui, chama-se, chama-se From Forest, From Forest to Canfield, em Cuba, an environmental risk since 1492. Ele recebeu o prêmio, Ele enorme ouviu, pela Conferência de História Latino-Americana. Ele também é o editor de Natureza, Naturaleza em Declive, Mirado à História Ambiental de América Latina e o Caribe, em Valência, de Espanha, em 2008. Ele recebeu, em 2019, o prêmio Casa de las Américas, com o livro Nuestro Viaje à Luna, La Ideia de la Transformação de la Natureza em Cuba durante la Guerra Fria. Em inglês, Our Journey to the Moon, The Transformation Nature in Cuba during the Cold War. Funes Monsotti pesquisa principalmente sobre Cuba, História Ambiental da América Latina e Caribenha, e a História, Ciência e Tecnologia em Cuba. Ele também foi um fundador da Sociedade Latino-Americana e Caribenha, História Ambiental, de todos nós fazemos parte. E ele foi professor visitante no Council on Latin America, Iberian Studies, Macmillan Center of International, International Aérea Studies at Yale University, 2015 e 2020. Então, de 2015 a 2020, o professor Reinaldo foi professor visitante. Então, gostaríamos de passar, antes de passar a fala para o professor Reinaldo, cumprimentar o professor Edson Caiapó, e daí nós passamos a fala agora para o professor Reinaldo Funes para fazer a sua apresentação dentro do tema que nós colocamos sobre a nossa mesa redonda. Professor Reinaldo, por favor. Muito obrigado, Eunice. Agradeço muito a vocês, ao Valdomiro, a vocês por esta invitação. Eu vou falar espanhol. Despacito, porque sei que vocês vão entender muito bem. Eu sempre digo que os brasileiros falam muito mais espanhol que português. Mas é um grande prazer, porque eu tenho a sua sorte, a grande prazer de ter uma relação muito estreita com muitos colegas de Brasil. De fato, o que eu vou falar hoje tem que ver, em parte, com essa relação de trabalho com colegas de Brasil. Por diferentes vías. Uma dessas vías é a história ambiental. Durante muitos anos, eu compartilho com muitos colegas brasileiros, eu tive a oportunidade de visitar Brasil em várias oportunidades. Eu pude estar, inclusive, em Florianópolis, em Santa Catarina com Unice e com outros colegas. E realmente, para mim, sempre, esta relação entre Cuba e Brasil é muito importante, em muitos sentidos. E sempre penso, e falando hoje de história global, na questão, em termos da escala, do território. E me encanta fazer essas comparações de Brasil e Cuba desde o siglo, desde a colonização, sobre todo do siglo XIX, até a atualidade, baseado em alguns dos temas que eu trabalho também durante muitos anos, como o tema da caña de azúcar. Cuba, como todos conhecem, foi durante dois siglos o principal exportador, não sempre o principal produtor, mas o principal exportador, sempre com uma competência, de alguma maneira, com o Brasil, mas hoje Brasil é o grande produtor de azúcar por essa grande expansão para o interior do território do Brasil, que seria impossível, digamos, em termos comerciales, da conexão ao comercio internacional no século XIX. Então, eu vou pedir ao professor Valdomiro que me presente o PowerPoint, porque tivemos alguns problemas técnicos enquanto estávamos fazendo ayer a prova da conexão desde Cuba, que este é outro reto também, a possibilidade de conectarnos desde Cuba e participar com nossos colegas latino-americanos e do Brasil. Em este caso, como sabem, durante muito tempo temos tido problemas de conexão, inclusive não sei se é a melhor, se é uma conexão ideal para este tipo de eventos, mas me alegra muito que podamos nós integrarmos a este tipo de eventos online. Então, não sei se Valdomiro me está ouvindo para fazer a apresentação do PowerPoint e eu lhe irei dizendo então, quando passar os slides. e eu lhe irei se Valdomiro escuta, está, está, ok. Bem, isto, é assim, como me pedieron uma apresentação breve, vou tratar de compartilhar alguns dos temas que eu trabalho de eu não vejo ainda a já se vocês veem a apresentação ou ainda não? Sim? Eunice, você vê a apresentação? não, não, não o vemos, já pedimos para Valdomiro apresentar. Se não, eu posso ir, eu la tenho em frente, eu posso ir falando. Não, mas Valdomiro está tentando. Quando ele me diga que este lista, eu posso iniciar a apresentação desde cá. te amando aqui, para nós e que não está aparecendo. Ah, nós não vamos enxergar. Agora. Agora. Então, desde o início. Bem, bom, desde o início. Bom, vou começar e Valdomiro me pode ir seguindo. Sim. Já está, já está no início, Valdomiro? Acá aparece a altura da natureza. Sim, mas não é o início. Bom, vou começar por algumas ideias. Agora está. A minha apresentação é sobre o tema da história ambiental desde o sul e da história global. falar algumas ideias generales sobre esta relação entre história ambiental e história global. Eu acho que uma das questões importantes da história ambiental é uma espécie de regresso a essa a gran história, não só a história da civilização humana, mas todas as conexões na larga duração, incluso na era geológica. Eu acho que a história ambiental é importante para os debates que hoje existem sobre o tema do antropoceno, por exemplo. Essa ideia de Worcester da história como história natural, nós como parte da que conhecemos que chamamos natureza, a história de nossa espécie, para usar um termino também que vem da antropologia, de Marvin Harris, por exemplo, o fato de assumir o paradigma ecológico desde a história, como o estão fazendo outras muitas disciplinas desde as últimas décadas, o rescate da materialidade, também na história, o acento sobre os fluxos de energia e materiales como centro da história humana, as questões dos debates sobre a cronologia, até que ponto a história ambiental tem uma cronologia própria, que coincide ou não com outros eventos da história política ou da história econômica, os temas do marco espacial que são muito relevantes também para o enfoque da história ambiental e, portanto, também penso eu que da história global, a interconexão entre o local e o global está basado no território, nas conexões desse território mais específico com os processos globales, os vínculos entre a história ambiental e a ecologia política que também considero muito pertinentes, às vezes dizemos que a história ambiental é a ecologia política do passado ou que a ecologia política é a história ambiental do presente, o papel predominante que tem também na história ambiental os temas da história da ciência e da tecnologia, também um acento, um certo vínculo com a história presente, obviamente porque estamos um pouco inspirados por toda a problemática ambiental que presenta hoje a humanidade. Também acho que é importante neste vínculo entre a história ambiental e a história global, a descolonização do discurso historiográfico hegemônico, sobre todo desde Latinoamérica, por essa complexa relação com a chamada civilização occidental, de que muitas de que muitas vezes se nos considerou parte, e acho que é uma relação bastante complexa, e que temos muito que fazer nesse sentido, e a introdução na historiografia de conceitos como sustentabilidade, resílência, e também penso eu que a história ambiental tem muito que aportar a um enfoque crítico da ideologia do crescimento econômico como o fim último da civilização humana. Eu acho que muitas dessas preocupações estão presentes na sociedade latinoamericana e caribeña da história ambiental, onde nos temos aglutinado uma comunidade de historiadores, ou não historiadores, colegas desde diferentes disciplinas que estão interessados por trabalhar estes temas desde o ponto de vista histórico e que venimos criando esta comunidade desde inicios deste siglo praticamente também em coordenamento com as sociedades de história ambiental nos Estados Unidos, Europa, Asia e nos próprios países de Latinoamérica. E aqui pongo uma lista dos congresos que temos tido de história ambiental que me atrevo a dizer também que em boa medida são também congresos de história global. Mas também temos que ter muito presente nossa própria tradição e simplesmente para mencionar três casos por exemplo no caso de Brasil Gilberto Freire seu livro nordeste nós podemos considerá-lo como um antecedente da história ambiental latino-americana e é importante que nós rescatemos essas tradições em nossa própria bibliografia nossa própria literatura para não só estar tomando referentes externos referentes de Europa ou dos países desenvolvidos mas nós mesmos temos muitos referentes para continuar esta tradição o contemporâneo de Freire cubano Fernando Ortiz aqui simplesmente pongo seu livro contrapunteo cubano do tabaco e o azúcar é a ideia de como tomar dois personagens como representação dos conflitos e dos processos históricos na sociedade cubana a partir dos plantas o tabaco e o azúcar e todos eles tiveram de uma forma ou outra inspiração do que hoje poderíamos denominar a ecologia ou as ciencias naturais e António Núñez Jiménez o creador o fundador da instituição na que trabalho durante muitos anos a Fundação António Núñez Jiménez estes próprios temas de história ambiental ou de investigación geohistórica ele criou por exemplo o conceito de uma cultura de a natureza e eu acho que todos eles e muitos outros nos nossos continentes e no resto dos países do sul também podem contribuir a criar nossa própria história do pensamento ambientalista dos movimentos ambientalistas eu acho que é um papel importante que temos que fazer os historiadores ambientais desde o sul em quanto meu próprio trabalho desde o inicio estou conectado talvez mais temprano de forma inconsciente com o que hoje se pode denominar história ambiental ou história global eu fiz uma tese de graduação na universidade sobre todo o processo de destruição dos bosques cubanos por a expansão azucarera esta tese a inicio dos anos 90 em meio do declive da indústria azucarera em Cuba e portanto queria buscar um enfoque diferente não tudo o que Cuba devia a indústria azucarera desde o ponto de vista do avanço do progresso da civilização se não tudo que havia destruído a seu passo desde o ponto de vista social desde o ponto de vista ambiental e boa essa foi minha primeira investigação na história ambiental incluso antes de conhecer o movimento da história ambiental e antes de conhecer a todos meus colegas que estávamos trabalhando em temas similares em outros países latinoamericanos ou de outros lugares incluso este livro tem várias edições e sobre este livro simplesmente quero dizer alguns pontos muito breves por exemplo Cuba foi o primeiro país onde se inaugurou o ferrocarril em latinoamerica desde o ponto de vista da história nacional obviamente isto pode ser um orgulho para qualquer cubano mas é muito mais rico ver isto dentro do contexto da história global por que chegou a Cuba esse ferrocarril en esse momento como se vincula com esse auge da expansão azucarera vinculado com o nascimento da revolução industrial como essa primeira frontera da relação com os processos que estavam tendo lugar na Europa ou os Estados Unidos de industrialização obviamente também há uma história anterior do Caribe insular incluso do próprio Brasil mas Cuba teve um papel muito importante nesse momento e isso não se entende sem as conexões globais das que eu em nesse momento era inconsciente em muitos casos obviamente era o início da minha carreira por exemplo Cuba já tinha nesse momento muito mais tinha nesse momento no ano 57 20 anos depois da inauguração do primeiro ferrocarril muito mais líneas de ferrocarril que toda Sudamérica que continentes enteros como África e eu acho que é importante que explica isto um dos pontos em que eu avançado depois dessa investigação é o que devem os países industriais a essas zonas de plantação dentro do mundo dos países do sul inclusive podemos falar do sul dos Estados Unidos também dos países do sul os produtores de essas commodities como o caso de Cuba com o açúcar e há montones de conexões que nós poderíamos dizer como não foi só um processo endógeno de esses países industriais dos Estados Unidos ou de Inglaterra mas que se debiu a essa conexão com os países coloniales no momento ou não coloniales países independentes como o caso de Brasil mas situados no outro lado da história do éxito da industrialização no primeiro mundo esta fábrica Balwin foi seu primeiro mercado foi Cuba durante muitos anos durante um siglo praticamente Cuba foi um grande mercado a produção de máquinas de vapor também para essas fábricas de açúcar no interior de Cuba e inclusive os machetes e as achas podemos fazer todas essas conexões entre Brasil e Cuba com a famosa fábrica de machetes Collins en os Estados Unidos Collinsville Connecticut que foi uma das mais famosas fábricas de machetes e achas e parte de seu destino eram estas zonas de plantação e obviamente eram instrumentos para acelerar todo o processo de transformação da natureza de transformação do espaço e também como mercado de produtos alimentícios a medida que se especializou essa Cuba nessa produção azucarera também se convertia em um grande mercado para os grandes mataderos dos Estados Unidos como o caso dos mataderos de Cincinnati ou de Chicago então eu acho que são conexões que nós cada vez mais podemos fazer a partir de estes estudos estes são uns gráficos que realmente são muito reveladores desse momento do siglo XIX do papel de Cuba como exportador de açúcar ao mercado dos Estados Unidos do papel de Brasil como exportador de café a esse mesmo mercado sempre nos primeiros lugares mercado de exportação de muitas de ferramentas ou mercancías procedentes dos Estados Unidos é a dizer Cuba e Brasil sem dúvida jogaram um papel muito importante nesse processo de industrialização dos Estados Unidos independente do tamanho ou escala como fruto desse trabalho depois pude vincular mais grupos de trabalho que me conectaram muito mais a Brasil tive a oportunidade de viajar por o interior do Valle do Paraíba visitando antigos zonas cafetaleras e aí realmente cheguei a compreender o carácter muito mais o carácter global de minha própria investigação e todos esses pontos em comum que tinha a história de Cuba com a história de Brasil nesse momento que a partir de nosso colega Dale Tomich muitos historiadores denominam hoje a segunda esclavitud é a dizer há um vínculo muito direto muito estreito entre as histórias de Cuba e Brasil com a história global nesse momento do 19 por suposto com repercussão até hoje felizmente vai sair um livro sobre esta investigação no próximo ano com os colegas Dale Tomich como autor principal Rafael de Vivar Marquese também colega brasileira da Universidade de São Paulo e Carlos Venegas e eu desde Cuba que participamos nesta investigação bom outro de minhas investigações que conecta com a história global é um capítulo que me solicitaram meus colegas historiadores ambientais de América Latina para escrever uma história ambiental de América Latina durante o siglo XIX e XX e realmente isso foi um excelente pie forzado para adentrar mais na história do Caribe e vou passar brevemente muito rápido por isto porque já estou corto de tempo eu acho que um de problemas que enfrentamos nesta investigação era a questão da definição do Caribe de diferentes enfoques também ver o Caribe como um dos núcleos iniciales da globalização capitalista a partir do sistema de plantações e quise tomar como eje o tema da tropicalidade eu acho que a tropicalidade é um tema fundamental para fazer história global desde o sur como eje da relação entre os países do sur os países tropicales específicamente mas já sabemos que a tropicalidade também é um conceito muito subjetivo de que é ou que não é tropical e eu acho que é fundamental para entender essa relação entre os países do sur e os países do norte global todas essas ideias e percepções sobre a tropicalidade e aí vai ser minha investigação para esse capítulo do Gran Caribe mas também traté de buscar outras conexões e aí vou encaminado parte de esta investigação para o futuro por exemplo o área de distribuição do cocodrilo americano coincide bastante com o que denominamos o Gran Caribe o área de distribuição do flamenco dentro da região do flamenco dentro da região do Caribe e a distribuição ou as migraciones das tortugas da tortuga verde dentro dos mares do Caribe eu acho que como história ambiental podemos aportar muito mais essas interconexões com o resto da natureza e obviamente os processos históricos como todas essas conexões que estabeleceu a Gran Flota Blanca para o transporte de bananas ou açúcar ou incluso para o início do turismo na região do Caribe depois já por último vou falar brevemente de meu último livro esta é uma investigação sobre esta ideia da transformação da natureza durante o período da Guerra Fría eu acho que a Guerra Fría é um conceito muito importante para fazer tanto história ambiental como história global e quise ver este período desde os temas ambientais mas desde Cuba e obviamente todos conhecemos a peculiaridade de Cuba dentro deste contexto da Guerra Fría dentro da região do Caribe dentro da América Latina em geral e obviamente muitas coincidências também com o resto da América Latina e eu acho que vai ser um livro que pelo menos do ponto de vista da investigação que fiz me interessa muito o diálogo com esses processos de ideias da transformação da natureza ou engenharia no resto da América Latina para comparar com o caso cubano alguns dos temas que abordam obviamente a relação com os Estados Unidos da União Soviética e China com respeito a esses temas ambientais a evolução das ideias e estratégias sobre o desenvolvimento em América Latina e Cuba as ideias geográficas no sentido general a oposição do determinismo geográfico ambiental a partir da Segunda Guerra Mundial dentro do processo de descolonização também a creação de áreas protegidas e o desenvolvimento e o avanço do conservacionismo e alguns projetos específicos de engenharia durante toda esta etapa há alguns casos de obras de secação por exemplo que sigam ao longo de todo esse período é um livro que começa depois da Segunda Guerra Mundial e termina em 1991 e obviamente vamos encontrar muitas das mesmas metáforas em Cuba e outros países latinoamericanos aqui pongo um exemplo Cuba no ano 59 Brasil e a Amazonia no ano 78 esta metáfora de levar o progresso de levar o desarrollo a partir do desenvolvimento da agricultura moderna do tractor por exemplo como um símbolo de toda essa ideia da transformação da natureza por último em esse livro eu me dedique muito mais a questão das ciencias naturais da agricultura e menos da ganaderia porque é um tema muito complexo e é um tema que estou trabalhando agora também seria como uma segunda parte de este livro quero terminar com esta história que já tenho publicado um artigo que é sobre uma vaca cubana que foi muito famosa na década da 80 porque se convirtiu em recordista mundial de produção de leite em um dia e se convirtiu um símbolo dos éxitos da revolução e do desenvolvimento em Cuba esse éxito foi tão notable que incluso hoje essa vaca a temos embalsamada em um centro de investigação como um símbolo e um símbolo desse período da Guerra Fria porque esta vaca le rompiu o record a duas vacas norte-americanas então vocês podem imaginar o que representava isso como um país como Cuba enfrentada ao imperialismo é uma história muito interessante mas que me gusta culminar com uma história mais reciente que tem que ver também com o Brasil e é que hoje dia a nova recordista é uma vaca brasileira que impôs um record recentemente esta vaca é uma combinação muito parecida à vaca cubana ubre blanca que mantuvo seu record por mais de 30 anos e produjo 115 kg de leite em um dia 5 kg mais que a vaca cubana ubre blanca então a mim me gusta ver todos estes vínculos estas conexões na história global que representa que seja hoje dia uma vaca brasileira como a vaca mais productora de leite a nível global e que nos diz isto de essa larga conexão no tempo entre as histórias de Cuba e o Brasil então muito muito obrigado por atenção e pido desculpas se me passei um pouco de tempo muito obrigado obrigado eu a continuar a seguir a apresentação agradeço muito a sua fala com certeza teremos várias perguntas vários questionamentos inclusive dos colegas da mesa depois que também trabalham com o tema escravidão com outros temas também correlatos ao que você trabalha também então agora como o professor Edson Machado de Brito nosso Edson Caiapó conseguiu entrar eu vou fazer rapidamente Edson o Caiapó não sei como é que você gosta que ele chama a pequena biografia tua só para as pessoas se situarem quem você é nós pegamos um resumo quer dizer eu resumi tudo que você tem mencionado e coloquei alguns aspectos então o professor Edson Machado de Brito como é conhecido Edson Caiapó é doutor pelo programa de pós-graduação em Educação História Política e Sociedade na PUC de São Paulo e no seu doutorado abordou a educação indígena diferenciada atualmente ele é professor efetivo do Instituto Federal da Bahia atuando na docência em licenciatura especialmente no curso de licenciatura intercultural indígena Linter além de orientar TCCs e monografias exerce ainda as funções de docente e orientador de pesquisa de mestrado no programa de pós-graduação ensino e relações étnico-raciais na Universidade Federal do Sul da Bahia ele é um escritor premiado pela Unesco tendo a sua publicação integrada o seleto acervo dos mil e um livros que todos deveriam poder ler por essa instituição já na sua obra Nós que faz parte de uma coletânea de textos e histórias originais de autores indígenas de diversos povos lançado pela companhia editora Companhia das Letras recebeu o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil eu fiz só um resumo do seu currículo Caia Pó só para nós temos e o resto que você quiser complementar então assim como os demais Caia Pó você teria em torno de 20 minutos para fazer a sua apresentação e muito obrigado por ter aceito o convite Eu que sou muito grato pelo convite peço desculpas pelo meu atraso depois eu caí também viu gente aí eu não estava conseguindo entrar mas eu estava no lançamento deste livro que o nome é Culturas Indígenas Diversidade e Educação que foi lançado pelo SESC Nacional é uma coletânea na verdade que reuniu aqui Ailton Krenak Daniel Muduruku eu a Rita Potiguara a Graça Grauna digamos assim os intelectuais indígenas que são poxa assim em nível de título de doutor de doutores são tão poucos nós conseguimos reunir essa rapaziada e moçada e lançamos este livro eu atrasei um pouco na minha entrada aqui inicial por conta de que atrasou lá a programação do lançamento do livro e eu no desespero falando pessoal tem que sair e aqui estou eu quero fazer uma fala sabe assim rápida e um pouco rebelde digamos assim eu sou caiapó nasci no estado da Amapá estou morando no sul da Bahia e quando eu falo assim uma fala rebelde eu falo assim de uma rebeldia contra a colonialidade nesse sentido contra esse conhecimento ranqueano esse ranço positivista que quer se perpetuar na produção do conhecimento histórico e do ensino de história e portanto eu venho assim a minha formação de historiador anterior a isso é uma formação cristã olha só eu quando criança saí lá do Amapá e fui estudar num colégio interno cristão em Altamira lá na minha terra sabe até hoje sabe em grande medida quem quer estudar tem que sair com os missionários é uma região de missão missão Baixo Amazonas e ali naquele eu fiz uma viagem belíssima de do Amapá para Altamira conheci rios e pessoas e aldeias e cidades pequenas assim uma semana navegando pelos rios da Amazônia e foi a primeira grande viagem da minha vida e quando eu cheguei na cidade de Altamira nós pegamos um carro um ônibus e viajamos mais umas sete horas até chegar no internado portanto o internado é no meio da floresta amazônica e todos nós crianças quase praticamente todos nós somos fazemos parte dos povos da floresta e um dos primeiros recados que nós recebemos quando chegamos lá é de que nós não podemos tomar banho de rio e nem andar na floresta e que a nossa vida será regrada por sinos então sino para acordar sino para ir fazer higiene sino para tomar café sino para estudar sino para trabalhar sino para ir para a igreja sino para dormir e por aí vai o dia inteiro os sinos e eu lembro do Michel Foucault no Vigiar e Punir que tem uma parte ali que ele fala de uma história semelhante a essa uma história de escola e aí eu me formei ali e aprendi a falar português muito claro porque os cristãos eles formam muito também na oratória e tive cursos longuíssimos e rigorosos de oratória e no final das contas eles acabaram me entregando um instrumento assim muito poderoso sabe o tiro saiu pela culatra mas antes do tiro sair pela culatra eu fui missionário eu fui morar eu fui fazer serviço missionário em Juiz de Fora depois no sul de Minas bati muito em portas das pessoas sabe esses missionários todo mundo se esconde que bate cedinho nas casas e eu chegava ali e batalhava passei muitas dificuldades e fui para Belo Horizonte e lá em Belo Horizonte eu entrei na UFMG para fazer o curso de história no vestibular entrei em 1991 e antes do primeiro ano no curso de história eu já era ateu e anarquista e militante do movimento estudantil a oratória me serviu muito bem participei ali no início do movimento do MST em Minas participei da primeira marcha do MST em Brasília depois terminei meu curso de história voltei para minha terra e fui colocado em xeque em dois sentidos um que foi um sentido que eu próprio percebi que apesar de tudo de positivo que aconteceu nessa trajetória eu percebi que do ponto de vista do pertencimento a escola serviu para eu desaprender porque eu cheguei por lá não sabia línguas não sabia rituais não sabia cantos não sabia danças não sabia cosmologias dos nossos povos os conhecimentos tradicionais e aí o Pajé me colocou em xeque na beira do rio quando eu contei para ele toda essa trajetória de universidade de ateísmo aí ele entendeu o que é ateísmo e me perguntou assim mas eu não entendi muito bem se você é índio ou é ateu e aí eu percebi na fala do Pajé que o que ele estava dizendo é assim mas você não acredita nem sequer na espiritualidade originária nas nossas cosmologias e aí a partir dessa fala eu fui então fazer o diálogo com os sábios com as lideranças indígenas e fazer assim um movimento na floresta e depois fui para São Paulo fazer mestrado de doutorado bem numa compreensão assim de que é necessário dar visibilidade e audibilidade para histórias e memórias silenciadas o Walter Benjamin na segunda tese no texto tese sobre conceito de história na segunda tese ele faz uma pergunta bem provocativa ele diz assim não existem nas vozes que escutamos ecos de vozes que emudeceram e aí esse movimento ele é necessário de fazer esse escovamento da história contra pelo e tirar do silêncio esses grupos silenciados e particularmente os povos indígenas romper com silêncio romper com a ideia do índio como passado porque afinal de contas nós somos povos vivos de carne e osso que vivemos na contemporaneidade e as pessoas e as escolas e os currículos ficam o tempo todo voltados para o índio do século XVI aqueles encontrados por Pedro Álvares Cabral e pelo Pero Vard Caminha e que está descrito lá na carta do Pero Vard Caminha então presos ao passado invisibilizados no presente e com as suas memórias silenciadas com seus conhecimentos inferiorizados e uma inferioridade que está lá no momento de chegada dos portugueses porque um dos discursos muito utilizados pelos colonizadores é que aqui havia um vazio demográfico que é um discurso que justifica a invasão ora os estudos arqueológicos antropológicos linguísticos históricos nos dizem que em 1500 existia uma população de aproximadamente 10 milhões de pessoas aqui que os portugueses apelidaram de índios falantes de mais de 1200 línguas diferentes e que compunham centenas milhares de povos diferentes em 1500 Portugal já tinha censo demográfico e havia uma população de um milhão de pessoas então assim havia uma diversidade gigantesca por aqui que foi atropelada por esse movimento colonizador e em grande medida a academia de caráter eurocêntrico quer silenciar essas vozes essas vozes indígenas do passado e no presente e aí a academia quer ser a única voz autorizada para narrar os fatos para falar a verdade é uma academia que cultua continua cultuando em grande medida a erudição neutra faz apologia à verdade universal a partir de parâmetros ditos científicos que mudessem vozes a exemplo das vozes indígenas então a noção da teoria que recupera o objeto que é o que se trabalha dentro da academia em grande medida e os sujeitos da pesquisa são apresentados como meros seres ilustrativos o que explica e justifica todas as coisas é a teoria os sujeitos servem apenas para ilustrar então o que nós vemos é a reprodução da colonialidade a perpetuação da colonialidade do saber e do poder um movimento de epistemicídio em relação aos saberes indígenas como diz o Boaventura Santos então não estou aqui fazendo apologia ao irracionalismo pós-moderno eu penso que o conhecimento histórico a ciência histórica ela tem que trabalhar sim com objetividade mas a objetividade ela está na recuperação do movimento da história e das contradições para que a gente perceba claramente os grupos políticos que estão posicionados em seus projetos quem que está em disputa o que que está em disputa isso é importante do ponto de vista da objetividade então assim eu diria que é necessário então nós fazermos um movimento a contrapelo nesse sentido de trazer os povos indígenas para dentro da história fazer esse diálogo de tempo do passado e presente então eu me reporto aqui por exemplo a pandemia então estamos num momento de pandemia o mundo inteiro afetado por isso os povos indígenas particularmente afetados e aí nós podemos dizer assim olha mas esses problemas de saúde para os povos indígenas não é novidade o Mércio Gomes escreveu Os Índios e o Brasil e no primeiro capítulo ele faz uma discussão de uma coisa que ele chama de epidemias programadas então desde o século XVI os colonizadores portugueses e depois os brasileiros produziram envenenamento contaminação de roupas de alimentos e cobertores que eram presenteados para os indígenas e o resultado disso era um extermínio de povos de aldeias inteiras o Mércio Gomes se reporta ao caso de uma epidemia de sarampo no Grão Pará no século XVIII que matou mais de 50 mil pessoas o Dacir Ribeiro no livro O Irá Sai à Procura de Deus nos lembra de uma epidemia de sarampo que matou milhares de pessoas do povo Urumbu Capô enfim então para nós isso não é novidade mas aí a gente vai lá recua no tempo século XVI temos uma situação em que os portugueses chegam aqui e os colonizadores cristãos os jesuítas eles vão escrever vão obviamente expressar e vão escrever os seus pareceres sobre os povos indígenas então tem as cartas jesuíticas que estão publicadas em PDF estão em PDF inclusive disponibilizadas e a primeira carta jesuítica é do Manuel da Nóbrega e aí o Manuel da Nóbrega então ele vai falar sobre a espiritualidade indígena que é o centro da conversa do que ele está ali abordando aí ele vai dizer assim os povos indígenas são infiéis mas eles são crédulos a crença eles acreditam nas forças das trevas os pajés são emissários por excelência de Satanás os povos indígenas não tem fé porque fé é um sentimento vinculado a cristandade vejam só que é um parecer extremamente ciumento excludente esse pensamento do Manuel da Nóbrega o Pedro Magalhães Gândavo que era um alto funcionário da coroa portuguesa no século XVI transitou muito aqui no Nordeste particularmente na Bahia transitou entre os indígenas e percebeu que os povos indígenas não falavam as letras F, L e R e aí ele pensou bastante sobre isso escreveu e publicou um livro no século XVI intitulado Tratado da Terra Brasil e aí nesse livro ele vai concluir eu acho que é a síntese da ideia é que os povos indígenas não falam F, L e R porque não tem fé nem lei nem rei são povos biologicamente e culturalmente inferiores e todos esses argumentos dos jesuítas e do Pedro Magalhães Gândavo e tantos outros pensadores desse tempo foram pensamentos que convergiram para que a coroa portuguesa decretasse guerras justas contra os povos indígenas guerras justas contra aqueles que não aceitavam as ordens da coroa portuguesa e nem aceitavam a fé cristã e aí uma política de extermínio violenta e aí a gente vai ver eu vou assim lembrar de alguns episódios sabe que eu acho importante pensarmos assim nesse movimento de descolonizar que aí eu dou um salto ali para o século 18 aí o século 18 a coroa portuguesa resolveu dar um presente para os povos indígenas enviou para cá um senhor chamado conhecido como Marquês de Pombal e o Marquês de Pombal trouxe uma política de cidadania para os povos indígenas o Diretório dos Índios a doutrina do índio cidadão esse documento Diretório dos Índios é montado foi montado por 94 artigos e entre os artigos está lá estabelecido que as línguas originárias e o Niengatu estão proibidos porque todo cidadão da coroa portuguesa tem que falar língua portuguesa e todos os indígenas deixarão de viver livres nas florestas e nos bosques e passarão a viver dentro de vilas com casas construídas dentro da moral cristã não mais viverão em ocas agora em casas compartimentadas todos os indígenas receberão formação para serem trabalhadores obviamente que dentro de um regime capitalista que estava avançado nesse momento então formação de pedreiros de carpinteiros de marceneiros de costureiras de lavadeiras de cozinheiras para produzir para o sustento e vender o excedente para as cidades e aí a gente vai ver uma política extremamente genocida etnocida que se dá em nome de uma pretensa cidadania e aí muitos historiadores da história da educação costumam reproduzir um discurso que nos diz que a expulsão dos jesuítas abriu um vácuo na educação no projeto de educação dos povos indígenas o Mauro César Coelho no livro Amazônia e Modernidade ele diz assim isso não é verdade o diretório dos índios é uma política educacional muito bem estabelecida e de uma educação genocida diga-se de passagem né e aí nós caminhamos então para para o século XIX teremos uma situação em que o diretório dos índios foi extinto os povos indígenas foram decretados como incapazes e como órfãos né e ficará tutelado pelo Estado a família real portuguesa chega por aqui e o Dom João VI decreta guerras justas reedita né as guerras justas contra os povos indígenas para desinfectar os sertões eu quero pedir para por favor comunicar aí sobre o meu tempo tá bom que eu perco aqui a noção de tempo diante de tanto silêncio né como dizia meu pai assim índio quando pega no microfone quer descontar cinco minutos aí aí olha só então nós vamos chegar aí nos tempos da da independência e não é novidade para ninguém que o 7 de setembro de 1822 não representou grandes mudanças por aqui né a estrutura escravocrata latifundiária permaneceu as políticas genocidas contra os povos indígenas permaneceram a constituinte né um dos principais da constituinte que era o o senhor José o nosso patrono da independência Bonifácio José Bonifácio então vai escrever um discurso que foi também publicado né que é apontamento sobre os índios bravos do império do Brasil em que ele vai desqualificar os povos indígenas dizer que são povos vagabundos preguiçosos mentirosos sodomitas né a constituinte foi dissolvida e a constituição brasileira simplesmente silenciou os povos indígenas a primeira constituição a segunda também já republicana de 1891 e o senhor José de Alencar fará um desfavor literário para os povos indígenas né no seu romantismo né e esse desfavor é muito bem analisado pelo Alfredo Bossi no livro A Dialética da Colonização né o Alfredo Bossi vai dizer José de Alencar é demasiadamente ideológico para interpretar o passado colonial brasileiro e os povos indígenas o José de Alencar vai batizar os povos indígenas dar um sobrenome para todos eles vai transformar os indígenas em seres dóceis domesticados que não apresentarão qualquer resistência contra a violência colonizadora e no final das contas os indígenas morrerão e a Iracema tadinha morrerá de paixão pelo colonizador que abandonou né voltou para Portugal e ela morreu de paixão e os indígenas adoravam as roupas portuguesas as armas portuguesas e os portugueses né e nesse mesmo momento Francisco Van Hagen em nome da ciência está dizendo que os povos indígenas serão extintos por conta de uma incapacidade de acompanhar o progresso nacional aqui estamos nós né resistindo aqui estamos nós vivos estamos sempre estivemos e sempre estaremos eu assim planejei tanta coisa nem utilizei as minhas anotações porque o tempo é curto mas eu quero dizer assim que os povos indígenas de maneira sintetizada podem ser representados pela palavra resistência né nós estamos aqui na resistência e uma resistência hoje assim muito significativa estou concluindo viu professora muito significativa em tempo de crise mundial né os chefes de estado estão dizendo né da necessidade de preservar os ecossistemas as florestas e particularmente a Amazônia e os povos indígenas estão fazendo isso por excelência a crise pandêmica é só um dedinho de uma crise que é maior que isso ela é socioambiental ela é econômica ela é de valores né diversos e esse momento de crise é o momento em que sabe é necessário repensarmos um novo rumo né para a sociedade brasileira e para a comunidade mundial e os povos indígenas tem disposição para fazer o diálogo para reconstruirmos tudo o que foi desconstruído em nome do progresso que prometeu né lá no século 18 iluminismo prometeu um progresso por conta da racionalidade humana e a felicidade nesse progresso aqui estamos nós no século 21 no meio de uma crise violentíssima e de desencantamento e destruição absoluta dos meios naturais os povos indígenas tem disposição para dialogar temos que produzir conhecimento histórico posicionado né e quem eu digo assim que quem quiser fazer pesquisa sobre temática indígena venha posicionado porque erudição neutra não cabe pensamento ranqueano não cabe é isso eu fico à disposição para o diálogo obrigado muito obrigada foi excelente a sua fala com certeza vai gerar um debate bastante amplo no final por isso que o ano a gente restringiu em 20 minutos exatamente para isso nós temos um tempo para ouvir as perguntas nossos alunos nossos colegas estão assistindo também então agora nós vamos passar para a apresentação eu vou apresentá-la aqui mas é ela não estará presente conosco que é a professora doutora Benigna Zimba adotorada há 21 anos em História da África pela Universidade de Michigan professora associada na Universidade Eduardo Mandalene Maputo, Moçambique as suas atividades mais recentes que nos enviaram aqui que foi vice-reitor da Universidade Pan-Africana na União Africana Etiópia presentemente é administrador da editora Knaiza e o seu último livro publicado é o percurso Maria da Luz Guibusa esposa do antigo presidente de Moçambique a professora Benigna ela mandou um vídeo para nós o primeiro um vídeo onde ela faz a sua fala e depois os questionamentos também e o professor Valdomiro vai passar para nós agora professor Valdomiro vou ficar acompanhando aqui no WhatsApp se tem algum probleminha funcionou agora Boa tarde Boa noite eu sou Benigna Zimba professora associada da Universidade Eduardo Molhan e também administradora da editora Knaiza de onde estou a fazer esta nossa gravação é um prazer enorme participar convosco deste segundo simpósio da história global a ser transmitido da Universidade Federal da Santa Catarina a minha participação neste simpósio está realmente relacionada com a minha trajetória na minha trajetória eu tive a minha formação aqui na Europa na antiga República Democrática Alemã e eu fiz o meu doutorado nos Estados Unidos mais recentemente há 21 anos professor Valdomiro está sem voz a apresentação da professora ajudou a forjar a minha atual concepção de história no Youtube tem som mas o nosso não aparece exatamente tem som no Youtube ótimo obrigada Cristina eu não estou com o Youtube ligado obrigada ótimo e também no Brasil estão ligados à maneira de fazer a história a maneira de fazer a história nesta maneira de fazer a história nós temos produções em conjunto neste caso por exemplo de este livro que é Slave Root Centaurial Tradition em Saltista na África organizado por mim Benigna Zimba e dois coautores americanos famosíssimos Eduardo Alpers e Alan Isaacman e temos aqui também uma produção das notas do Miserio organizado também por um brasileiro que é o Manolo Florentino e outros autores brasileiros e nesta maneira de fazer a historiografia nós temos participações globais aquilo que nós íamos dizer antes as participações globais como é que elas são globais? que provém de projetos tanto um como outro portanto como outra outra publicação nós temos a globalização que vem dos projetos e da própria localização geográfica dos locais onde nós nos encontramos nós temos nesta nossa concepção moderna de fazer a história Moçambique como central como um país central nisto aqui que nós chamamos do famoso complexo do índico do oceano índico e da parte ocidental naquelas publicações que acabamos de indicar por si elas têm participações de vários continentes tanto uma como a outra do continente asiático continente africano continente europeu continente americano américa do do sul e américa do norte um outro aspecto que eu gostaria de salientar aqui nesta participação é portanto dos diferentes intervenientes e as diferentes temáticas que elas aparecem digamos assim que globalizadas a noção da globalização que nós temos nestas publicações aqui indicadas por exemplo são somente um exemplo é uma noção que provém das temáticas por exemplo este assunto de estudar sobre o género o género que não é somente o estudo da mulher e da sua maneira de vestir da sua maneira cultural esta concepção sobre o género é algo que nós temos várias publicações nós temos vários escritos de vocês brasileiros escusaria de estar aqui indicar alguns noms e de várias partes do mundo que só por si tornam esta noção da história essencialmente globalizante uma outra temática que é imperatrida na nossa noção global de cultura é a temática da escravatura através da qual portanto o brasileiro Manolo Florentino que participa nesta publicação e nesta publicação que já apresentamos anteriormente coloca uma trajetória onde Moçambique é um ponto central e esta trajetória sai de Moçambique que aqui está para o Brasil e também um povo para América do Norte também nestas publicações nós temos em projetos tais como onde eu também participo pessoalmente eu sou a mentora de um projeto inaugurado recentemente que é o Museu Intercontinental da Escravatura nas Maurícias aqui é tão pequenita que o mapa no mapa mal se vê mas com esta ligação nós temos de novo Moçambique neste complexo do Oceano Índico como ponto central e temos também outros autores que fazem portanto a temporalidade eu diria que é uma temporalidade geográfica no tempo quando falamos da escravatura nós estamos a falar dos séculos a partir dos finais essencialmente finais do século XVII o século XVIII é um século da escravatura ao nível mundial fazendo portanto um triângulo do comércio mas para o continente africano e a sua ligação em particular com o Brasil nós temos todo o século XIX os finais do século XIX com uma interligação vívida deste assunto da escravatura que é imperatível por um lado ao fazer a história e é imperatível por outro lado na nossa própria concepção por causa desta temporalidade do tempo e da própria geografia nós também temos um outro assunto que é a vivência cultural na vivência cultural temos por um lado a vivência dos povos que através das várias ligações com os grandes impérios coloniais que é o assunto abordado portanto no livro sobre o império onde eu faço uma abordagem da mulher e da escravatura ligando Moçambique e o Brasil mas temos esta a grande abordagem que é ela que está por detrás do nosso conceito da globalização da história é a própria ligação como dizia o meu terceiro aspecto é a vivência cultural na vivência cultural nós temos vários aspectos é a vivência dos atores que fazem histórico é a vivência portanto de nós próprios historiadores nas nossas concepções na nossa vivência como é que nós interagimos e nós temos aquelas chamadas linhas gerais para discussão dos ações voltando por exemplo para a escravatura que é um dos assuntos do meu maior domínio durante muito tempo na historiografia nós tínhamos a noção de que a contribuição ou digamos que o maior peso do assunto da escravatura está ligado ao complexo do Atlântico mais modernamente de uma maneira mais global da história numa visão de facto global nós conseguimos através de vários estudos dentre os quais estudos tais como este não é? nós temos que nós colocamos nós recolocamos nós reconceptualizamos o Oceano Índico e a sua contribuição para a visão global sobre a escravatura nós saímos na nossa percepção global saímos um pouco do assunto dos números que é aquele que por exemplo serve de base para avaliar portanto qual é o peso e a contribuição dos países no que diz respeito ao tráfego mundial ao comércio mundial nós saímos deste assunto e nós recolocamos o Oceano Índico com o Sambique também na sua centralidade e nós a partir desta concepção global a partir de uma concepção global que olha não só para os aspectos econômicos sociais culturais é com a história global que nós fazemos através das diferentes ligações linguísticas que nós temos através das diferentes do estudo das diferentes culturas e da cultura em si que o próprio historiador tem que nós defendemos que efetivamente a história moderna e contemporânea ela só pode ser global e gostaríamos também de falar de algumas vantagens da própria globalização da própria história não que nós queremos forçar esta globalização por exemplo mais um exemplo ligado portanto a minha editora caniça nós temos neste livro se lembra um setor ao tradicion em saltista na África é publicado em 2005 faz parte do portfólio e dos objetivos da caniça publicar este livro bilíngue de uma forma bilíngue só este facto desta publicação bilíngue que vai ser agora só poderá ser em 2021 só este facto ele vai trazer uma dimensão da globalidade da história este fator bilíngue que por um lado é cultural nós vamos colocar aqui alguns autores na língua em que eles originalmente escreveram incluindo a minha própria participação isto é uma dimensão não só de tempo como de espaço geográfico mas como também de noção e de concepção portanto ao abordar estes quatro aspectos que foram a minha trajetória o fazer da história a vivência cultural e a própria globalização eu ficaria por aqui dizendo que efetivamente gostaria de ter uma oportunidade assim face a face num momento em que globalmente o mundo tiver melhores condições para poder partilhar convosco as nossas ideias sobre a visão global a visão global portanto desta daquilo que é a nossa a nossa a nossa história a nossa visão sobre a história global o nosso muito obrigado muito obrigado quente daqui do oceano índico com as temperaturas acima dos 30 graus e de facto numa ideia e numa concepção numa visão da globalização o nosso muito obrigado daqui de Moçambique muito obrigado quente daqui do oceano índico com as temperaturas acima dos 30 graus e de facto numa ideia e numa concepção numa visão da globalização o nosso muito obrigado daqui de Moçambique bem nós já passamos pela Bahia passamos por Havana agora passamos por Moçambique e estamos voltando agora ao Brasil e vamos fazer a discussão com as pessoas com os nossos colegas do programa de pós-graduação em história do departamento de história e também do interdisciplinar em ciências humanas que são os dois programas de pós-graduação que elas pertencem nós vamos começar peguei pela ordem alfabética para não dizer que estou prestigiando uma ou outra não então peguei pela Beatriz as duas são minhas colegas há muito tempo né então vou fazer a apresentação rápida a Beatriz a Beatriz Mamigoni é doutora em história pela Universidade de Waterloo no Canadá professora titular do departamento de história da USC e é também pesquisadora do CNPq ela dividiu a coordenação do programa de pós-graduação em história com a Cristina a Chave Wolf entre 2015 e 2018 ela pesquisa e publica nas áreas de história do Brasil a história moderna e contemporânea com ênfase na abolição do tráfico de escravos nas transformações da escravidão e do trabalho compulsório no século XIX ela publicou vários artigos capítulos de livros e coletâneas e notadamente o livro africanos livros a abolição do tráfico de escravos no Brasil que saiu pela Companhia das Letras em 2017 que é uma referência nacional então passo agora para a fala para a professora Beatriz por favor Beatriz Obrigada Yanice pela apresentação eu queria aqui agradecer o convite do Valdomiro e para integrar essa mesa né e saudar eu não sei se a Benigna está nos ouvindo agora mas a gente se conheceu no Rio e se viu se reviu em Maputo em Moçambique anos atrás então saudar a Benigna o professor Edson Caiapó o professor Reinaldo e a Cristina minha colega é um prazer participar desse segundo seminário está sendo muito estimulante ouvir os colegas e pensar sobre novos prismas eu queria começar dizendo eu vou fazer uma fala relativamente rápida porque eu acho que o mais legal dessa mesa vai ser a nossa conversa queria dizer que um dos meus entendimentos sobre o sul global é colocar essas narrativas do sul em relação às narrativas hegemônicas que frequentemente vem dos centros de produção e difusão do conhecimento consagrados que detêm o maior capital simbólico na nossa área de história e nos colocam em posição subalterna além de às vezes se apropriarem do nosso trabalho do ponto de vista além disso penso no sul do ponto de vista dos sujeitos na história do sul do sul global do ponto de vista dos sujeitos sistematicamente excluídos ou silenciados desprovidos de protagonismo ou cooptados para projetos políticos dominantes eu não posso dizer que eu integro um dos grupos sistematicamente excluídos da produção do conhecimento porque eu cresci e vivi a minha vida inteira até agora dentro da universidade mas isso também sempre significou uma posição crítica sobre o mundo em que nós vivemos que me fez procurar entender a reprodução das desigualdades eu falo como alguém que pesquisa a abolição do tráfico de escravos há 25 anos e vem ampliando os interesses e a atuação no que eu descrever agora como história global no trabalho a narrativa corrente do século XIX trata de industrialização da expansão do trabalho assalariado no norte na Inglaterra França norte dos Estados Unidos e fala também da abolição do tráfico e da escravidão nos territórios coloniais mas com uma expansão do trabalho livre então a gente tem uma narrativa de certa forma abolicionista que fala em uma gradual abolição eu faço parte de um movimento muito maior eu estou falando aqui de africanistas de brasilianistas caribianistas latino-americanistas críticos da história que estudam história da escravidão do tráfico do trabalho juntos apontamos não para a expansão do trabalho livre assalariado ao longo do século XIX mas pelo contrário para a multiplicação de formas de trabalho não assalariado frequentemente forçado além de uma escravização ilegal em uma escala enorme graças ao tráfico para Cuba e para o Brasil depois da proibição assim nós podemos afirmar sem pestanejar que o capitalismo não tinha nada de incompatível com a escravidão pelo contrário pois a demanda por commodities como açúcar o café e o algodão no século XIX alimentaram o reforço da escravidão em Cuba no Brasil no sul dos Estados Unidos mas também esse processo que nós costumávamos ver como de modernização ou de progresso entre todas as aspas foi baseado na exploração de mão de obra cada vez mais precarizada de trabalhadores chamados culis indianos chineses imigrantes forçados imigrantes europeus submetidos a contratos rígidos camponeses expulsos de suas terras indígenas africanos livres africanos forçados a migrar pessoas com pena de prisão com trabalho e outros grupos submetidos eu não vou entrar aqui em detalhes mas eu posso falar que os trabalhos recentes tem demonstrado que a mercantilização do trabalho infantil no século XIX no Atlântico afora e certamente em outras partes do mundo foi avassaladora no Brasil para além das crianças africanas trazidas à força pelo tráfico das crianças indígenas tiradas à força das famílias os livres pobres eram postos a trabalhar sob tutela negando a eles assim as crianças livres pobres autonomia profissional no futuro e chances de escolarização as formas de exploração de extração do trabalho das mulheres também foram muito refinadas no século XIX esse processo de precarização das condições dos trabalhadores de refinamento das formas de exploração não tem nada de arcaico é moderno é afinado com o liberalismo e é global cada um de nós pesquisa um pedaço dessa história eu me dediquei até agora às experiências de trabalho e às políticas que incidem sobre os trabalhadores e as trabalhadoras no século XIX com ênfase naqueles que estão na faixa mais próxima da escravidão eu pesquisei por muito tempo os africanos resgatados do tráfico de escravos no século XIX no Brasil o grupo chamado de africanos livres que tem conexões com grupos correspondentes tanto no império britânico quanto em Cuba os emancipados também no império francês e mesmo em algumas outras partes tem grupos de moçambicanos na colônia do cabo e aí vai a experiência desses africanos livres ou liberated africanos é sumamente própria desse período de transformações do trabalho no século XIX e pode ser vista mesmo como um exemplo dessa grande precarização da liberdade eu trabalhei depois também com o tema da escravização ilegal dos africanos trazidos durante o tráfico ilegal no Brasil isso durou entre meados da década de 10 o tráfico ao norte do Equador é proibido a partir de 1815 até 1830 isso é equivalente ao tráfico na Bahia especialmente do norte do Brasil e a partir de 1830 até o começo da década de 50 todo o tráfico brasileiro era proibido a estimativa é que 900 mil pessoas tenham sido contrabandeadas e essas pessoas foram trazidas para o Brasil durante a fase ilegal do tráfico foram mantidas em escravidão ilegal esse é um problema da escravidão brasileira e do trabalho no Brasil que a gente ainda não explorou de forma condizente à escala porque todos os filhos e netos desses africanos foram escravizados ilegalmente também isso era uma proporção gigante da mão de obra no Brasil e isso implicou em rendimentos para os seus escravizadores implicou num grande pacto pela propriedade ilegal isso tem impactos políticos gigantes enfim isso é um dos nossos grandes temas fundantes do estado brasileiro é essa ilegalidade isso está isso está associado no livro no meu livro estão associadas ao tema dos africanos livros e ao tema dos africanos ilegalmente escravizados mais recentemente eu estou trabalhando com as pessoas não só africanas mas nascidas no Brasil ou mesmo em territórios contíguos ao Brasil que foram ou estavam ameaçadas de serem reescravizadas nesse caso eu estou trabalhando com o tratamento delas no sistema judicial enquanto elas tiveram chance de reclamar os seus casos na justiça tentando apurar a escala dessa escravização ilegal no fundo é para tentar apurar a a a a gama de de situações precárias em termos em termos de de liberdade de estatuto mas também de tratamento dos trabalhadores então a minha pesquisa em conjunto com a de tantos colegas que trabalham nessa perspectiva crítica permite questionar a narrativa da era das abolições que vê a abolição da escravidão como um fim em si e raramente a conecta com a continuidade do trabalho compulsório e permite expor os silêncios nessas narrativas e aqui eu vou dar só o exemplo do tráfico ilegal o silêncio sobre esse tráfico ilegal que manteve tantas pessoas em escravidão ilegal isso é uma relativa novidade na historiografia brasileira o professor Alen Castro já tinha chamado atenção para isso mas até o ano de 2000 pouquíssimos pesquisadores da escravidão no Brasil levavam essa ilegalidade em consideração então reabrindo questões a gente tem outras perspectivas de pensar a história do trabalho em escala global era isso que quero ficar por aqui agradeço demais a atenção de vocês obrigada professora Beatriz você não gastou todo o tempo você sobra mais tempo para as perguntas depois isso é ótimo inclusive vou aproveitar e avisar já que o o Valdomiro já está compilando algumas algumas perguntas as pessoas já estão escrevendo lá no chat do youtube depois mais tarde o Valdomiro vai lê-las porque eu não tenho acesso a essas perguntas então vamos passar deixa eu pegar aqui a biografia apesar que eu já sei mais ou menos decorar a biografia da Cristina está trabalhando junto há muito tempo a professora Cristina Schab-Wolf é doutora em história pela USP professora titular do departamento de história da USP atuando também nos programas de pós-graduação em história interdisciplinar em ciências humanas e no mestrado profissional em ensino de história ela é integrando do laboratório de estudo de gênero e história o LEG e do instituto de estudo de gênero o IEG atualmente é coordenadora do subprojeto práticas culturais direitos humanos e educação do CAP Sprint UFSC suas pesquisas e publicações tratam da história das mulheres as relações de gênero a pesquisa atual trata das emoções de gênero na história política recém nos países do Cone Sul enfatizando os movimentos de resistência às ditaduras feministas a Cristina colocou aqui que ela é integrando o laboratório de estudo de gênero mas ela é uma das fundadoras também junto com a equipe com a professora Joana e as demais com certeza e a professora Cristina também é pesquisadora do CNPq então Cristina agora é contigo Bom, muito obrigada pela apresentação e eu queria também dizer que estou muito contente de ter sido convidada para essa mesa queria parabenizar meus colegas que estão organizando esse simpósio de história global está muito interessante e estou muito honrada de estar aqui junto com o Reinaldo Funes o Edson Caepó a Beatriz e a Eunice que são companheiras também de longa data aqui no programa e me pediram para falar um pouco como que nós no LEG porque a gente trabalha muito em equipe ali estamos trabalhando a partir de uma perspectiva sul de história global por que a gente acha que está fazendo isso então a equipe do LEG iniciou já há muitos anos desde 2005 uma série de pesquisas que nós chamamos de projeto gênero, feminismos e ditaduras no Cone Sul que envolve pesquisas na Argentina Bolívia Brasil Chile Paraguai e Uruguai vou contar um pouco como que isso começou eu estava na França em 2004 2005 fazendo um pós-doutorado na Universidade de Rennes e apresentando em vários eventos a minha pesquisa que ainda era bastante inicial sobre gênero nos grupos de luta armada de guerrilha no Brasil no período de 68 a 73 e em cada lugar as pessoas reagiam com muita surpresa porque ninguém tinha ouvido falar de guerrilha no Brasil e começavam as perguntas e os tupamaros e os montoneiros e o Mir e eu ficava respondendo bom, esses grupos não eram do Brasil eram do Uruguai da Argentina do Chile muitos diziam também que não sabiam mais não sabiam sobre as ditaduras sobre a ditadura no Brasil muito pouco sabiam mais do Chile e da Argentina então esse olhar de fora do Brasil e que naquela época não tinha tantos recursos na internet então a possibilidade também de ler livros bibliografia de vários outros lugares sobre outros lugares foi configurando para mim que o que se passava no Brasil naquele momento histórico não se passava somente aqui havia ideias discursos imagens políticas e pessoas que circulavam entre os países da América Latina e também na Europa na África na Ásia e até mesmo nos Estados Unidos eu descobri por exemplo naquela época me lembro que foi uma surpresa de que o mini manual do Guerrilheiro Urbano que foi um um folheto escrito pelo Carlos Marighella um guerrilheiro brasileiro tinha sido traduzido para muitas línguas né além do espanhol e para vários países da América Latina ele tinha sido traduzido para línguas da Ásia da Europa né e foi usado pelo Exército Vermelho na Alemanha pelos italianos que fizeram guerrilha na Itália pelos irlandeses né e por um monte de gente também em outros lugares né também na África né em Angola Moçambique em outros países que tiveram guerrilha então ao voltar para o Brasil eu já havia combinado com a Joana Maria Pedro que é minha colega como disse as fundadoras do LEG né do Laboratório de Estudos de Gênero e a gente tinha combinado que ia fazer um projeto integrado pensando no período da ditadura e que abordaria as questões de gênero nos movimentos de resistência e a emergência do feminismo chamado de segunda onda que se dá mais ou menos no mesmo período aqui no Brasil mas aí decidimos que o projeto englobaria os países do Cone Sul um Cone Sul meio ampliado porque muitas vezes quando se fala em Cone Sul se pensa justamente em Argentina Chile e Uruguai né e no nosso Cone Sul entrava também o Brasil e a Bolívia e o Paraguai então ampliamos um pouco e convidamos também na época a professora Roselaine Neck e o professor Marcos Montezuma para participarem e a perspectiva que nós pensamos na época era de uma pesquisa comparativa era esse termo que a gente usava que a gente usava fazer história comparada ou história comparativa fomos ler o que nós conseguimos sobre história comparativa e e algum lembro de alguns colegas de outras pessoas né de outros historiadores dizendo que era impossível comparar porque a gente ia ter muito tinha que conhecer demais cada país e como é que a gente ia fazer isso com seis países né ao mesmo tempo como é que a gente ia conseguir aquilo as pessoas não acreditavam muito mas nós tivemos um financiamento do CNPq para um primeiro projeto coordenado pela Joana na primeira chamada de projeto sobre gênero e mulheres do em cooperação entre o CNPq e a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres né e e depois nós fomos fazendo outros projetos né nos editais universais de produtividade do CNPq na FAPESC também chegou a nos dar algum financiamento e conseguimos fazer muitas viagens de pesquisa pelo Cone Sul com as nossas estudantes de graduação mestrado doutorado que aceitavam o desafio que era primeiro trabalhar em equipe e segundo criar projetos que se enquadravam dentro desse guarda-chuva que a gente chamava de projeto Cone Sul e que implicava em pensar de forma transnacional mesmo que fosse uma pesquisa sobre o Brasil ou sobre um determinado país a ideia era que a gente sempre estava pensando de uma forma transnacional trazendo entendendo esses processos como algo que acontecia não só naquele lugar mas de forma integrada então até aí a gente usava esse termo história comparativa e eu me lembro quando o Gildas de Regan que até gravou um vídeo para o nosso simpósio ele veio da França fazer a sua cotutela aqui e nos trouxe um texto que ele menciona no vídeo do Zimmerman que falava do Werner de Zimmerman que falava de história cruzada de histórias cruzadas e daí a gente poxa é verdade história cruzada cabe muito melhor para o que a gente está fazendo porque nós já víamos que a gente não estava fazendo simplesmente uma perspectiva comparativa não se tratava de ver acontecimentos e processos em paralelo entre os países mas de ver como esses processos históricos estavam sendo vividos ao mesmo tempo em vários lugares ideias que circulavam movimentos que tomavam como bandeiras as mesmas estrelas as mesmas cores que circulavam entre Cuba o Cone Sul o Vietnã Angola né como muitas das nossas entrevistadas que tinham sido da luta armada da Argentina tinham se exilado no Brasil as do Brasil no Chile depois foram vão se encontrar todas em Paris ou no México ou na Alemanha e às vezes em grupos feministas como nós outras que surgiram em Paris né e era um grupo latino-americano feminista então a nossa sistemática de trabalho em equipe né que fazia entrevistas orais com um roteiro que procurava atender aos vários projetos né inclusive das doutorandas das mestrandas e também trabalho em arquivos fotografando digitalmente o que a gente fazia era assim a gente ia para um lugar né geralmente em duas três quatro pessoas e passava uma semana lá fazendo entrevista eu me lembro que uma vez eu fui para o Uruguai passei cinco dias e fiz três entrevistas né e um estudante me acompanhou ficou tirando foto de documento lá a semana inteira também e daí a gente trazia né essas entrevistas uma vez eu fui para Bolívia com a Joana também foi assim que depois que a gente entrevistava uma pessoa ela indicava outras pessoas para a gente entrevistar e nos davam e as outras pessoas ficavam sabendo que a gente estava entrevistando alguns até queriam né que a gente entrevistasse queriam dar o seu o seu depoimento né ter a sua voz bom e daí em 2009 nós fizemos um colóquio que se chamou colóquio gênero feminino de ditaduras no Cone Sul e foi bem interessante porque a gente nem esperava tivemos assim umas 300 400 pessoas inscritas nesse 400 pessoas uns 200 e tantos trabalhos que foram apresentados naquele momento né nesse colóquio que tinha um tema bem era bem específico né que era a questão de gênero de feminismos nesses países do Cone Sul e nesse período da ditadura então foi assim bastante importante esse momento do colóquio também porque a gente na medida em que a gente ia fazendo as viagens ia conhecendo outras pesquisadoras em vários desses países e a gente pôde nesse colóquio trazer muitas delas né que pra dialogar com a gente e aí a gente tem um livro que tá em PDF lá no site do Leg vocês encontram toda a produção né inclusive os livros em PDF e fizemos esse livro com as várias pesquisadoras de vários lugares depois fizemos um livro também que é esse aqui resistências gênero e feminismos contra as ditaduras no Cone Sul no qual também assim que é feito pelo pessoal do Leg então as pessoas tinham feito já doutorados mestrados e mesmo iniciação científica né publicaram aqui e bom depois disso eu também fui para os Estados Unidos para fazer um pós-doutorado na Universidade de Maryland pude pesquisar no Arquivo Nacional nos Fundos Documentais do Departamento de Estado e das Embaixadas dos Estados Unidos nos vários países nas coleções de panfletos também de Princeton e ter contato com outras bibliografias sobre essa história comparativa de cruzada que em inglês é chamada Entengland History e achei um texto que foi muito importante também para mim que é do Jürgen Korra um alemão que foi traduzido e publicado na Esboços na nossa revista do programa pelo Maurício Pereira Gomes e por mim que se chama Para Além da Comparação no qual ele diz que essa questão entre não haveria uma necessariamente a gente não teria que escolher necessariamente entre uma perspectiva comparativa ou cruzada porque as duas podem ser integradas digamos de alguma maneira e a gente eu comecei a incluir nos meus programas de teoria da história que era a disciplina que eu dava muitas vezes no mestrado no doutorado e que essa questão da história comparativa e cruzada e para além dela depois nós tivemos também em 2011 a chegada da Janine Gomes da Silva que é uma outra professora que se integrou na nossa pesquisa aceitou esse desafio de trabalhar pensando a questão da memória e dos acervos e como isso se articula com o gênero na memória das ditaduras do Cone Sul e agora ainda em 2019 tivemos a contratação da Soraya que foi que participou do laboratório ao longo enquanto era estudante e que agora participa como professora então nós temos uma equipe hoje de quatro professoras e muitos estudantes de doutorado de mestrado de iniciação científica de pós-doutorado e nós fomos mudando os enfoques dos projetos mas mantendo esse guarda-chuva mantendo essa questão básica de trabalhar com esse período e com esses países eu passei da guerrilha para estudar a resistência de uma maneira mais ampla que incluía os movimentos de direitos humanos os grupos de familiares de presos desaparecidos protagonizados majoritariamente pelas mulheres e a partir disso é que também veio a questão da história das emoções que se tornou incontornável quando a gente começa a pensar nessa questão dos direitos humanos eu tenho certeza que a gente só conseguiu ter os resultados que nós tivemos até hoje por conta desse trabalho em equipe então acho que isso é muito importante a Joana também passou de enfocar o feminismo e as categorias teóricas do feminismo a vida na clandestinidade as mulheres na política a Janine tem trabalhado com a questão da memória como eu já falei nós organizamos um acervo que hoje eu considero que é um acervo muito importante com mais de 240 entrevistas orais transcritas com autorizações etc que nós estamos organizando no repositório da UFSC mas que não são abertas para qualquer as pessoas que quiserem pesquisar precisam entrar em contato com a gente assinar termos de compromisso elas não são não estão na internet porque são pessoas que estão vivas na sua grande maioria e são memórias sensíveis e também muitos livros e muitos documentos fotografados o feminismo ele se presta a uma história assim transnacional talvez global porque ele ele não deixou de ter apropriações em todo o globo mas quando a gente está falando dessa história a gente tenta pensar num feminismo do sul num feminismo latino-americano num feminismo decolonial em outros feminismos na possibilidade dessas apropriações e transformações e mudanças que a gente foi conseguindo enxergar nesses movimentos no no cone sul e que com certeza em outros países também eu acho que também o gênero já que as hierarquias como a Benigna também já já falou ali né já que as hierarquias de gênero são espalhadas por todas as sociedades que nós conhecemos com maior ou menor intensidade com maior ou menor violência mas geralmente de forma a causar algum tipo de injustiça social né ele também se presta a esses estudos os dados da ONU mostram que a pobreza é feminina no mundo todo que a violência contra as mulheres acontece no mundo todo sob formas diversificadas e até sofisticadas e que essas hierarquias se integram com as de raça classe nacionalidades sexualidades deficiências físicas religiões e se incorporam nos corpos das pessoas que vivem essas histórias então eu vou tentar dar uma resumida aqui tinha pensado em falar de outros projetos né só vou dizer que a gente a partir dessa perspectiva os últimos dois projetos de pesquisa que nós trabalhamos um foi o projeto Mulheres de Luta que foi apoiado pela CAPES através do Memórias Brasileiras Conflitos Sociais né um edital como era ele é um foi um projeto feito a partir do Brasil é um projeto sobre a história do feminismo e das esquerdas e dessa articulação entre feminismo e esquerdas no Brasil de 64 a 85 e ele também resultou num livro que também está disponível na internet e num web documentário porque daí a gente já começou a trabalhar com a ideia de criar outras linguagens também que não sejam simplesmente a linguagem tão acadêmica dos textos né e estamos começando a trabalhar com essa coisa dos vídeos e eu estou muito empolgada porque agora no projeto Políticas da Emoção e do Gênero que também está se terminando é um projeto que eu venho trabalhando há bastante tempo a gente está produzindo agora os vídeos e eles estão ficando muito legais no ano que vem vocês vão poder ver no YouTube os nossos vídeos do projeto das emoções que também vai fazer um livro né e que trabalha tematiza determinadas emoções como sei lá esperança solidariedade ódio e amor dentro dessa desse do Cone Sul e desse e por uma perspectiva de gênero e a gente bom ao longo desse tempo também tem muitas teses e dissertações e trabalhos de conclusão de curso que foram produzidos nessas perspectivas né eu confesso que eu ainda não me apropriei realmente do termo de história global ainda não consigo dizer totalmente eu faço história global no começo me parecia algo com uma história total e que seria inviável mas as leituras que nós estamos fazendo ultimamente que esse próprio simpósio aqui os vídeos as falas de todos vocês nos mostram que de certa maneira o que temos realizado no LEG faz parte de uma perspectiva global na medida em que privilegia as conexões entre as histórias que se cruzam no Cone Sul mas que também se articulam e se cruzam por outras partes do mundo as perspectivas decoloniais perpassam as leituras que nós temos feito ultimamente nos últimos semestres no LEG e começam a aparecer também nos nossos cursos nos nossos textos e nas nossas pesquisas então acho que era isso que eu queria colocar mas fico aberta para questões Obrigada professora Cristina nós vimos agora nessas quatro falas nossas cinco nas quatro falas com a nossa convidada colocando cinco benigna diferentes formas de fazer história pesquisa e fontes envolvendo o sul global e algumas delas transcedendo até o norte global e com certeza nós temos inúmeras perguntas para serem feitas então nós vamos passar direto porque a ideia é nós ver o que a plateia está querendo perguntar então vou fazer a seguinte forma eu tenho algumas perguntas aqui as duas primeiras são para o caiapó então eu vou ler essas duas juntas se você puder responder as duas juntas depois tem uma para o Funes também tem duas para o Reinaldo também e depois os outros eu não tenho escrito aqui ainda eu estou eu estou lendo para o lado aqui que eu estou no WhatsApp na tela grande senão não dá para ler a primeira pergunta para o professor caiapó é da Aline Silveira nossa professora nossa colega professora ela coloca pergunta para o professor Edson caiapó tendo em vista a proposta do professor Boaventura de Souza Santos podemos falar de uma epistemologia indígena ou epistemologia indígenas se sim tu poderias por favor falar sobre essas epistemologias essa é a primeira pergunta a outra pergunta é do colega Rodrigo Bonaldo também nosso colega um dos organizadores do evento também para você Edson tem uma pergunta para o professor decolonizar os conhecimentos é uma demanda urgente nesse sentido existe um conceito caiapó de história são essas duas perguntas para você ai ai que perguntas difíceis viu olha só então obviamente que a palavra de ordem é descolonizar decolonizar nós de fato temos que beber nesta fonte não dá mais para seguirmos impavidamente no caminho ranqueando sem olhar para os lados sem olhar para grupos e povos silenciados é necessário darmos audibilidade visibilidade e promover o diálogo intercultural crítico ai essa pergunta essa questão ai das epistemologias eu tenho ouvido questionamentos semelhantes que vem de várias formas inclusive antes de tentar dar alguma resposta tem provocações que vem assim você não acha que a categoria epistemologia não é não é eurocêntrica e colonizadora para se reportar aos conhecimentos indígenas tipo assim vocês indígenas não tem que negar fazer uma negativa da categoria epistemologia e ai eu tenho pensado sobre isso porque eu tenho ensaiado algumas respostas e para nós indígenas confesso que isso é novo pensar em epistemologias indígenas mas assim os movimentos sociais especialmente os movimentos étnicos raciais tem muito hábito de incorporar determinados artifícios elementos e categorias que inicialmente são pejorativos e a gente acaba incorporando isso e transformando de maneira positiva para nós então por exemplo só para dar um exemplo o movimento negro agora incorporou por exemplo preto até pouco tempo atrás todo mundo se reportava ao preto como algo extremamente pejorativo e tinham tantos elementos horrorosos relacionados ao preto e ai o movimento negro fala bom já que nós somos os pretos que historicamente os colonizadores sempre disseram que nós somos os pretos então nós somos de fato os pretos e queremos os nossos direitos a partir dai os povos indígenas hoje em dia estão dizendo assim nós não somos índios só que em um determinado momento da história lá no final da década de 70 e anos 80 os povos indígenas e o movimento indígena nascente falou assim nós vamos incorporar a categoria índio sempre disseram que nós somos índios então nós vamos produzir as nossas resistências e as nossas demandas oficialmente e encaminhá-las para o estado em nome dos índios nós índios queremos os nossos territórios nós índios queremos a nossa educação diferenciada e aí a gente vai então positivando essas coisas pejorativas esses rótulos pejorativos aí eu estou dizendo isso tudo para então começar a concluir que utilizar a epistemologia indígena eu penso que seja positivo sim e nós temos que referendar os nossos saberes e que saberes são esses bom os saberes indígenas eles partem da crítica dos próprios referenciais cartesianos e eurocêntricos eu acredito que ninguém seja não sei nem a palavra para não quero enfim ninguém é cego aqui entendeu entre nós para dizer que não está enxergando uma crise que é uma crise de modo de produção que é uma crise de um modelo de pensamento e aí a gente nomeia modo de produção capitalista neoliberal cartesianismo pensamento eurocêntrico isso tudo está meio assim falido entendeu as escolas estão falidas e a economia está falida o sistema de saúde está problemático então partindo do princípio de que há essa crise então há necessidade de repensar e repensar o que repensar as nossas atitudes quais são as epistemologias indígenas entre elas nós temos por exemplo a ideia de que é necessário nós eu vou usar assim uma palavra umas coisas bem simbólicas né é necessário nós formarmos nas nossas instituições jardineiros por que jardineiros porque nós temos que dar conta né eu estou me reportando inicialmente aos indígenas propriamente tá porque nós temos que dar conta de guardar de preservar os jardins sagrados que nós herdamos dos nossos antepassados que são os territórios originários olha só a constituição brasileira de 1988 fala no artigo 231 que os territórios originários tem que ser protegidos e demarcados pelo estado brasileiro o que que é território originário território originário é um conceito que foi forjado no diálogo do estado com o movimento indígena e território originário nos leva a entender que os territórios indígenas são indígenas antes dos portugueses invadirem e antes do estado brasileiro existir né então os territórios originários são indígenas e nós compreendemos que esses territórios eles foram herdados pelos nossos antepassados dos nossos antepassados e cabe nós a nós preservarmos né porque são espaços cosmogônicos de produção de criação e reprodução da vida não só da vida indígena sabe mas da vida humana e não humana né então assim preservar formar então pessoas que vão cuidar dos jardins para a humanidade né esse princípio é fundamental porque sabe com essa sensibilidade de compreender que foi um erro da do projeto humano um erro separar homem e natureza um erro dizer assim que nós não somos natureza nós somos superiores a todas as formas de vida e a nossa racionalidade tem que nos tem que promover o domínio da natureza e transformar a natureza em produtos para o nosso bem e esse movimento vai produzir a felicidade de todos não produziu e não vai produzir e os povos indígenas estão dizendo isso há muito tempo e os povos indígenas continuam dizendo assim olha a pandemia é só uma ponta entendeu de um iceberg gigantesco que pode vir se nós insistirmos fazendo fazendo bagunça sobre a terra porque a terra está sendo muito tolerante conosco sabe então essa coisa que nós traduzimos uma tradução livre para o português que é a palavra bem viver eu acho que é um dos princípios dessa desse paradigma dessa epistemologia indígena sabe que é o de como cultivarmos relações respeitosas respeitáveis que valorizem a coletividade que valorizem a vida em todas as suas dimensões não só a vida humana mas a vida da formiga dos animais da floresta isso não quer dizer que poxa que todo mundo tem que virar índio não não é isso não sabe nós temos que mudar o rumo das coisas né mas se quiserem até pode olha só o Viveiros de Castro ele dizia assim que no Brasil todo mundo é índio com exceção de quem não é sabe e eu diria que a exceção são pessoas que estão procurando as suas raízes lá na Europa querem ser italianos alemães né franceses ingleses não sei o que e não não se se vê não olham no espelho me parece que as pessoas tem medo de olhar no espelho porque o espelho pode refletir um indígena né e aí as pessoas preferem olhar para o outro lado do Atlântico então são essas as epistemologias sabe de nós pensarmos assim em novos conhecimentos né que valorize a diversidade que valorize o respeito que valorize a coletividade eu diria sabe assim que os povos indígenas tem muita habilidade para isso sabe para esse tipo de coisa porque é exatamente o que nós fazemos né no dia a dia enfim aí a segunda questão né sobre decolonizar poxa eu esqueci sobre a segunda eu só anotei duas palavras e não consegui aqui se você puder eu acho que se você permite vai ter mais duas perguntas depois sim sim eu faria então agora tem duas perguntas para o FUNIS que eu estou preocupado com o FUNIS que a conexão dele pode cair ele não ele tem um limite de tempo em Havana que ele pode usar a internet então por isso que eu vou passar para o FUNIS primeiro depois tem mais três perguntas para você Edson então as duas perguntas para o Reinaldo são a primeira do professor Valdomiro hoje você se tornou historiador cosmopolita efetivamente global circulou muito absorver referências estrangeiras importantes mas a sua formação evidentemente é cubana como é fazer história global a partir das referências historiográficas cubanas quais são suas principais influências entre os historiadores cubanos para fazer o tipo de história que você faz e daí nós temos mais uma pergunta que é de uma doutoranda nossa que é de Cuba que é a Mariurka Maturel ela estava em doutorado conosco boa noite professor Reinaldo pode referir-se aos pontos de interconexão da história ambiental com a história das migrações no Caribe e como isso modulou a indústria açucareira entre 1900 e 1950 são essas duas perguntas conseguiu entender Reinaldo sim sim bom eu sei que o tempo é curto e é um prazer ter ouvido todas as presentações e todas as conexões que temos que tratamos de fazer história desde o nosso contexto desde o lugar onde vivemos mas ao mesmo tempo temos circulado por outros muitos lugares e eu acho que isso é enriquecedor porque se dá conta que realmente muitas vezes estamos influidos por essa ideia do pensamento único que vem da ideia da civilização occidental como símbolo do progresso e do desenvolvimento e eu acho que uma das funções de nós desde nosso contexto desde o sur é colocar o ênfase em uma visão crítica dessa ideia do progresso dessa ideia da civilização e essa ideia do desenvolvimento que tem entre comias ganadores e perdedores e tem ganadores e perdedores dentro de nossos próprios países e não me gosto muito referirme a essa ideia entre ganadores e perdedores creo que os ganadores muitas vezes han perdido desde essa visão hegemônica da história então minha formação é cubana de fato nesse mesmo último livro da ideia da transformação da natureza tem que ver muito com a experiência socialista em Cuba que é uma experiência diferente é uma experiência única com muitos críticos mas também com muitas coisas que aprender e que tomar de essa experiência que a tenido Cuba e desgraciadamente por o fato de haver desafiado a essa visão hegemônica da história ou haverse alineado a um bando supostamente perdedor de essa história da Guerra Fria foi visto com uma ótica distinta de outras muitas experiências históricas mas ainda assim eu acho que há muito que aprender dessa experiência cubana que tem que ver muito com essa ideia da solidariedade do coletivismo de mudar esses patrones hegemônicos de enfrentar a a dominação de enfrentar ao imperialismo porque o imperialismo existe por muito que se niegue que muitos não querem usar esse termino as ideias de poder as relações de poder no mundo atual estão muito presentes e por exemplo quem 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 pone o termino de estado fallido que é um estado fallido recentemente saiu um índice de desenvolvimento sostenível que é diferente ao índice de desenvolvimento humano outros muitos indicadores que se usam desde esses patrones hegemônicos resulta que dentro desse índice Cuba é o país mais desenvolvido entre comisos não digamos desenvolvido é o país mais sostenível então eu acho que nós temos que ver essas diferentes miradas que nós temos de nossa própria experiência em nossos próprios países e obviamente a pergunta de Gualdomiro todos estamos influidos da historiografia que se tem feito em Brasil da historiografia que se tem feito em Cuba em meu caso particular eu seguido muito a esses historiadores que tiveram uma visão que em um momento determinado se lhe chamou geohistórica de tratar de conectar mais a história a esses condicionamentos geográficos para não chamar determinantes geográficos que obviamente foi uma história que se enfrentou a essa ideia do fatalismo de determinismo geográfico por exemplo a ideia de que Cuba não podia viver se não era dentro da órbita dos Estados Unidos é dizer foi uma ideia muito revolucionária nesse momento que teve um custo evidentemente para Cuba dentro dessa geopolítica global e podemos conectar de alguma maneira a história de Haiti por exemplo e a essa da ideia influi dos meus próprios professores Oscar Zanetti Maria del Carmen Barcia que trabalaram sobre o tema da esclavitud por exemplo que estou seguro que são conhecidos por a historiografia brasileira sobre a esclavitud minha formação foi em España que isso agradeço muito meus professores como José Antonio Piqueras em España porque por muito que queramos não podemos fazer uma separação de nossa experiência colonial da historiografia que se faz em España sobre essa experiência colonial para estabelecer esse diálogo então ao mesmo tempo a história ambiental ter conhecido ter colaborado ter compartilhado com meus colegas historiadores ambientais no resto de Latinoamérica porque é onde nos damos conta que temos muitas experiências comuns dentro dessa história e para tratar de subvertir o que é sido visto como uma história da civilização e o progresso qual é o custo ecológico qual é o custo ambiental o custo social e eu particularmente como mesmo dizia Edson eu sou muito crítico de essa visão da ideia do desenvolvimento de fato até as instituições digamos das Nações Unidas como a CEPAL já reconhecem que toda essa ideia do desenvolvimento teve alguns éxitos mas também teve muitos fracos e que finalmente vai ser muito difícil chegar a esse suposto sueño onde vamos a alcançar o progresso dos países desenvolvidos dos países do norte é a dizer que há que buscar novos modos porque eu acho que efetivamente como disse Edson também essa civilização industrial está em crise eu acho que estamos em uma crise civilizadora que se não nos replanteamos desde outros paradigmas desde outros pontos de vista desde outras visiones o futuro eu acho que vamos enfrentar e já estamos enfrentando grandes retos como seres humanos e não só como seres humanos eu acho por exemplo a história ambiental ultimamente tratou de incorporar a história dos animais de outras especies de qual é a nossa interação com essas especies qual é o custo desse progresso dessa civilização desse desenvolvimento que temos tentado alcançar como seres humanos tomando o resto da natureza como algo igual invisível eu acho que todas essas são questões que temos que replantear como como historiadores e eu acho que há muito que nós podemos aportar desde esse ponto de vista me perdi um pouco sobre a segunda pergunta mas obviamente o tema da migração nós somos uma mistura como no Brasil não podemos escapar desse fato que nós temos sido consequência do eu acho que travou do 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 Reinaldo era a nossa preocupação que ele fosse cair então se ele conseguir voltar tá ótimo eu vou ler a tua pergunta Edson a que você ficou em dúvida que é do Rodrigo deixa eu pegar aqui o Rodrigo Bonaldo fez a seguinte pergunta tem uma pergunta para o Edson decolonizar o conhecimento é uma demanda urgente nesse sentido existe um conceito caiapó de história mas eu vou te colocar já mais duas nós temos que colocar um teto de 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 terminar o Valdomir acabou de ter a outra pergunta da sua colega você deve conhecer bem a professora Ana Lúcia Wolf que ela pergunta como professor de história de história e como indígena gostaria que falasse um pouco sobre a lei 11.645 2008 e as suas limitações em sua aplicabilidade depois tem mais uma da professora Juliana professora Juliana Machado que foi aquele convidou que nos indicou teve o prazer de nos apresentar a você pergunta a professora recentemente os intelectuais indígenas têm ganhado mais visibilidade ao propor formas de pensar e lidar com as grandes crises globais especialmente ambientais invertendo a revelia a lógica do local repetidamente associados aos povos indígenas colocados em geral com passivos receptores as consequências do global como você vê essa inversão e a potência dessa nova escuta é bastante grande a pergunta mas sinto muito eu vou falar com o Valdomir nós temos que colocar um teto agora são 21 horas e 5 acho que poderíamos colocar os tetos às 21 e 30 no máximo para nós terminar se vocês estão de acordo tem mais algumas perguntas para serem lidas depois Edson eu vou procurar ser bastante objetivo a pergunta primeira colocada sobre um conceito caiapó de história eu vou te falar que o povo caiapó em si não está debruçado ainda nessa discussão do ponto de vista acadêmico inclusive porque eu sou dos poucos caiapó que estão extremamente envolvidos com a academia tem alguns outros que estão em nível de graduação e nós dialogamos temos dialogado mas eu diria sim que a concepção de história que transita é a de uma história em forma de memória e para os povos indígenas então narrar as nossas histórias e pensar nas nossas histórias há um atrelamento muito grande ao passado e as narrativas orais então os senhores os anciões eles sempre têm narrativas longuíssimas sobre os tempos passados e nós aprendemos com eles ao redor de fogueiras ou em momentos de lazer tomando banho de um rio por exemplo escutamos tantas histórias só que essas histórias obviamente elas se atualizam no tempo presente assim como qualquer perspectiva histórica vai se atualizando então a oralidade é muito forte essas histórias elas estão sempre vinculadas à ancestralidade a mitos mitos no sentido antropológico da palavra porque eu assisti uma fala de um pajé do nosso povo que participou de uma mesa e uma doutora em biologia fez uma fala belíssima sobre a origem de todas as coisas sobre a evolução a explosão que aconteceu a sei lá 15 bilhões de anos atrás uma grande explosão e tudo foi se formando até chegarmos aqui homo sapiens sapiens que somos nós a doutora em biologia e evolucionismo deu um show de aula aí na sequência um doutor em teologia falou de forma belíssima sobre os seis dias da criação um ser superior criou todas as coisas no sétimo dia fez um boneco de barro soprou nas narinas e aqui estamos nós homo sapiens sapiens o pajé nosso pajé levantou e falou olha eu quero dizer assim da minha felicidade de ter ouvido mitos tão lindos que eu nunca tinha ouvido e aprendi muito gostei muito dessa história da explosão que a moça falou gostei muito dessa história do boneco de barro que esse rapaz falou mas eu quero dizer para vocês de um outro mito diferente dos deles eu quero falar que tudo começou a partir de um jacaré e aí ele faz então a sua narrativa para falar do surgimento de todas as coisas então são perspectivas para os povos indígenas essas cosmologias elas são fundamentais e elas permanecem e vão se atualizando eu me dar vontade de contar a história do grande tapia eu vou contar rapidamente o grande tapia segundo a mitologia do nosso povo é um roedor que roi as árvores durante a noite é uma árvore gigantesca que segura o céu que sustenta o firmamento e esse ser ele ele roi durante durante desculpa ele roi durante o dia e à noite ele dorme se ele ficar acordado durante a noite segundo a mitologia ele vai roer e conseguir derrubar a árvore e aí o grande problema então que nós estamos tendo para atualizar esse mito porque nós não podemos permitir que esse roedor derrube a árvore porque tudo acaba e aí qual é o grande problema o grande problema é que as madeireiras as mineradoras e o agronegócio estão botando para destruir a floresta inclusive à noite especialmente à noite porque durante o dia os nossos povos não permitem a destruição e aí o grande medo hoje dos dos caiapó entendeu é que o roedor consiga derrubar a árvore e vai derrubar o firmamento olha só que essa história converge bastante com o que o Davi Kopenal escreveu lá na belíssima obra A Queda do Céu assim como converge com a história que o Ailton Krenak escreveu sobre a história para adiar o fim do mundo então nós estamos narrando as nossas histórias dizendo assim olha cuidado viu porque o grande tapi pode derrubar tudo e os senhores do agronegócio de madeireira e mineradora estão lá perturbando a noite e estão acordando o tapi que pode derrubar todas as coisas então são essas narrativas que para nós assim são histórias e que elas vão se atualizando ao longo do tempo porque hoje nós falamos por exemplo de motosserra o barulho das motosserras estão acordando o tapi mas motosserra é uma coisa de agora obviamente que há 100 anos atrás ninguém falava em motosserra só para dar esse exemplo assim dessa questão da história na perspectiva caiapó a lei 11.645 de 2008 eu vou tentar assim rapidamente rascunhar alguma coisa sobre isso mas eu sugiro um seminário a parte né com muitas pessoas para falar dessa temática é uma lei assim extremamente importante fundamental né ela estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira indígena nas escolas foi um grande avanço uma conquista né dos movimentos sociais só que do ponto de vista das limitações é que a lei vira letra morta nas mãos do Estado né e aí eu vou fazer a crítica inclusive a nós olha só nós fazemos um debate sobre a importância da lei mas nós não temos coragem de fazer uma reestruturação curricular nos cursos de licenciatura e nem de licenciatura em história para que por exemplo a temática indígena seja um tema transversal nas disciplinas né no máximo né o que a gente consegue sugerir é a criação de uma disciplina chamada história indígena e os outros professores das outras disciplinas podem seguir empavidamente sem dar menor importância para a temática indígena e aí nesse sentido eu diria que uma disciplina história indígena é paliativa a temática indígena tem que ser transversal enfim tem tanta coisa para ser dita sobre isso sabe mas né aí nós temos o problema dos livros didáticos que continuam né reproduzindo uma história eurocêntrica enfim formação de professores que não acontecem efetivamente para lidar com a temática indígena e aí assim essa questão da visibilidade do potencial de visibilidade dessa perspectiva nossa né no global da perspectiva indígena né eu eu sou sempre otimista sabe eu acredito que a humanidade começou a dar o braço a torcer para perceber que nós estamos no caminho errado na produção da ciência na produção de currículos nas nossas aulinhas de histórias e aulonas de história né sou historiador viu sou professor de história estou autorizado a fazer a crítica tá bom sou do ofício então assim nós estamos aí então fazendo reproduzindo né nesse formato só que nós já começamos a perceber sobre a necessidade de valorizar as tradições indígenas as nossas cosmologias as nossas os nossos conhecimentos milenarmente construídos e assim a importância de valorizar a diversidade né a linguística sociolinguística né desse país tão grande e tão rico né dessa tradição indígena e aí eu diria que esse potencial é grande olha só eu só hoje eu estou participando da quarta live sabe mas não sou só eu eu vi eu vi uma matéria na UOL dizendo que o Ailton Krenak é assim uma das pessoas mais requisitadas no mundo para estar em live sabe Daniel Munduruku nem se fala Rita Portiguara Graça Grauna então a nossa os nossos intelectuais orgânicos estão assim igual a mim entendeu ou muito mais né assim então pra mim isso é um sinal positivo sabe eu estava agora num no evento da Ampu Nacional antes da Ampu Nacional eu estava fazendo o lançamento de um livro no Sesc Nacional então pra mim isso são sinais sabe de que existe um potencial muito grande e que apesar do etnocídio do epistemicídio do genocídio sabe que não quer recuar existe uma força popular social muito forte que quer fazer o diálogo e quer enfrentar né essa essa conjuntura internacional e nacional anti-indígena vou passar a palavra Edson tem mais duas perguntas bem rápidas porque nós temos ainda dez minutos de perguntas que foram feitas pra Benigna que ela responde feitas pela professora Joana por outras pessoas também então as perguntas eu acho que uma parte você já respondeu apesar que eu achei essa aí bastante interessante é da Double Bay Lima Balassa Edson na sua opinião haveria uma diferença entre os povos indígenas do sul com as do norte do sul global norte global então e a última eu acho que você uma forma já discutiu um pouco sobre isso há um um empecilho principal as epistemes indígenas com textos acadêmicos aqui no Brasil uma forma ou outra está conectada já a tua resposta anterior eu acredito eu também acredito tá então olha só em relação aos povos indígenas né do sul do norte eu são povos obviamente diferentes eu acho que é importante termos bastante clareza que a diversidade indígena ela é real né e essa diversidade não tem a ver só com o norte e com o sul tem a ver com o próprio sul com o próprio Brasil né eu sou caiapó e estou trabalhando aqui no sul da Bahia com o povo pataxó sabe o povo pataxó fala a língua patxorã o povo caiapó fala a língua bebegocré são povos que não consegue se entender na língua na fala originária né o povo a cosmologia dos pataxó é uma vinculada a uma determinada diria assim espiritualidade a nossa é outra diferente temos bandeira em comum temos sabe território né a luta pelo território a luta contra o etnocídio epistemicídio genocídio né são bandeiras comuns mas temos diferenças enormes tanto é que nós estamos debatendo a construção de uma escola diferenciada para os nossos povos né e todos nós povos indígenas temos bastante clareza que a escola que foi criada e que está vigente não serve para nós eu acredito que não serve nem para os não índios mas para nós eu tenho absoluta certeza que ela não serve e aí nós estamos construindo uma escola diferenciada mas cada povo construindo no seu formato de acordo com as suas línguas com as suas cosmologias então o que eu quero dizer é que há uma diferença aqui dentro do Brasil entre nós e entre nós e os indígenas do norte obviamente que existem diferenças maiores ainda nós conhecemos tão pouco olha a sociedade brasileira não conhece praticamente nada sobre os povos indígenas não sabem quantos são quantas línguas falam onde vivem e aí só para fazer uma provocação se nós puxarmos sabe essa casca da divisão político-administrativa brasileira que divide o Brasil em estado se a gente puxar isso a gente vai ver por baixo uma outra organização dos povos indígenas né e aí os povos indígenas eu diria assim de maneira geral o que tem bastante em comum é a valorização sabe assim a sobrevalorização da vida em todas as suas dimensões né a vida humana e não humana eu acho que esse é um ponto em comum né tem uma carta famosa né que é a carta do cacique Seattle né lá dos Estados Unidos a gente não sabe do ponto de vista histórico exatamente a origem daquele documento mas mas imagina né o presidente dos Estados Unidos ofereceu comprar a terra aí o cacique tá falando assim não mas a terra não é nossa não somos donos como que nós vamos vender uma coisa que não é nossa entendeu a terra é da humanidade essa fala do cacique né tem tudo a ver com o diálogo que nós fazemos então eu diria que existem muitas semelhanças mas também as diferenças inclusive linguísticas cosmológicas entre nós e os povos do norte e entre nós aqui no Brasil e no sul né é isso obrigado obrigada Edson então nós vamos passar agora para um vídeo é um vídeo de 10 minutos tem algumas perguntas de professores e de alunos para Benigna e depois a gente retorna para encerrar a nossa mesa redonda Aldomiro por favor sobre a pergunta nós não vamos ouvir aqui é só no youtube que nós vamos ver sobre as implicações metodológicas de uma concepção histórica globalizante gostaria de falar sobre o método do qualitativo nós temos uma maior qualidade dos estudos de caso neste caso estudos de caso entre vários países dentro dos próprios países também falaria falaria também sobre o método comparativo e aqui também nós olhando para os estudos de caso nós temos que as comparações embebidas em cada estudo de caso elas têm uma maior diapasão para a elaboração das teorias universais é através da concepção histórica globalizante que se elaboram e se refinam as teorias sobre o colonialismo se olharmos também para a divisão metodológica através das quais nós dizemos que existem países do terceiro mundo já não se fala muito assim mas países menos desenvolvidos países da SADEC países da CPLP grupo 20 são estas noções metodológicas que também advêm das novas concepções globalizantes da história a pergunta de Rodrigo Bonaldo sobre mudanças de perspectiva e globalização historiográfica para o fazer histórico em especial para os estudos de gênero e da escravidão em minha opinião a maior mudança da perspectiva histórica globalizante diz respeito à nova concepção de gênero no contexto da escravatura e do comércio de escravos o que é que isto significa em meu ver olhemos por exemplo para a contribuição da mulher na reprodução e produção do próprio sistema escravista no meu artigo sobre a exclusão da mulher para o tráfico do Brasil eu explico como é que as poucas mulheres que conseguiram fazer a travessia da África para o Atlântico especificamente para o Brasil foram suficientes para ajudar a criar e a fazer a nossa história saindo do assunto a história da escravatura portanto a história transcontinental da escravatura saindo do assunto dos números que é um assunto que aprisiona bastante a nossa visão sobre esta sobre esta área a terceira questão sobre a terceira questão de Helder Pires Amâncio como é que a perspectiva da nova história global ajuda a reler e a repensar a história de Moçambique e a história das mulheres assumo eu e em particular a história das mulheres moçambicanas através da globalização Moçambique ganhou isto é preciso realmente enfatizar Moçambique ganhou um lugar privilegiado na historiografia da África da região em particular que nós chamamos África Meridional África Austral e é preciso dizer que nos últimos 15 10 anos Moçambique também por causa da sua localização geográfica ajudou a criar uma nova concepção nos estudos globais da história da geografia e também de outras áreas das ciências sociais e humanas quando nós falamos deste complexo do Índico este complexo do Índico tem várias implicações sob o ponto de vista da geografia e da história quanto a mulher por causa de noções globalizantes e teorias mundiais e universais como por exemplo as teorias ligadas ao feminismo nós temos estudos especializados feitos por mulheres moçambicanas sobre moçambica como por exemplo é conhecida no Brasil a professora doutora Isabel Casemiro estudos de Maria José Arthur Ana Loforte e eu própria Benigna Zimba nós somos pessoas que com base também nestas teorias universais tais como feminismo estudamos a mulher moçambicana e a luta de libertação nacional um outro aspecto é também o uso de conceitos universais este conceito de empoderamento é um conceito que provém de várias teorias universais a palavra empoderamento provém do inglês empowerment e temos as teorias universais de Max Weber Emily Durkheim etc sobre o poder Michel Foucault e nós estudamos e ensinamos e há uma absorção vívida deste conceito aqui na historiografia para falar e estudar a mulher moçambicana a pergunta de Vera Gasparetto como é que eu iria analisar o encontro entre o patriarcado local e com o colonial e as implicações na vida das mulheres sabemos que Moçambique é essencialmente patriarcal entretanto com a história globalizante há aqui uma nova dimensão que é a dimensão dos direitos das mulheres e também os mecanismos de reivindicação social diríamos que há um casamento entre o despertar social e uma consciência crescente sobre as formas de reivindicação que elas permitem fazer que o patriarcado vá tendo cada vez se bem que lentamente mas menos peso negativo na própria vida da mulher numa sociedade essencialmente patriarcal uma outra questão de Vera Gasparetto está ligada a Moçambique hoje não é? a questão colonial desculpem e Moçambique hoje no âmbito econômico social político e cultural colonialismo está tornando-se distante através do desenvolvimento econômico em Moçambique hoje Moçambique já não é conhecido por ser uma ex-colónia portuguesa mas sim essencialmente através de todo o seu potencial econômico das suas riquezas naturais que muito bem trazem também as suas consequências mas é isto que está a projetar Moçambique incluindo incluindo portanto o próprio turismo que projeta Moçambique como outra faceta e os programas gerais da governamentação eles tendem a distanciar Moçambique do hoje daquela noção colonial uma outra questão é o papel das novas gerações sob o ponto de vista de uma nova cultura uma nova ideologia um novo pensar hoje as novas gerações têm pouco conhecimento e vivência sobre o colonial por último a pergunta de Joana Maria Pedro sobre a centralidade da Capulana nas relações internacionais focalizando o Brasil e o Moçambique esta pergunta exigiria com todo respeito uma conferência exclusiva dedicada a este assunto muito rapidamente resumidamente eu diria que a Capulana é o maior símbolo da identidade do Moçambique é a fotografia mais viva que espelha Moçambique no mundo eu disse há pouco tempo e volto a repetir por todas as suas características e todo o seu invólucro cultural e o seu DNA a Capulana ela fala sem falar em relação ao Moçambique e Brasil a Capulana é o símbolo da moçambicanidade e africanidade presente na cultura brasileira do hoje e do ontem muito obrigada Muito obrigada Bem, obrigada professora Benigna acredito que nós conseguimos ela conseguiu responder bastante as perguntas que foram feitas para ela nós temos alguns minutos para fazer o encerramento mas eu gostaria primeiro de passar para o professor Reinaldo Funes que a fala dele foi cortada naquela hora e caiu a internet mas também já pedi ao mesmo tempo que ele concluir e já fazer a sua despedida que daí eu vou passando para os demais onde falhou no Brasil ou aqui na Habana na Conel Sao aqui na Habana na Habana bueno no en realidad en realidad eu creo que esa pergunta é mais específica pero obviamente que hai moitas conexións entre todos esses processos migratorios a Cuba e os temas ambientais durante durante o siglo XX assim que estaré encantado de colaborar de alguma maneira com a estudante que está interessada nesses temas e e como temos visto na exposição de todas vocês de todos de Cristina incluso de Edson de Beatriz há muitas conexões entre a história de Brasil e a história de de Cuba especificamente Cristina e Beatriz falaram de muitos temas que é impossível de de trabalhar sem tomar en cuenta essa história comum entre Cuba e Brasil assim que bueno encantado de poder colaborar de uma forma ou outra no futuro e foi um grande prazer esta oportunidade de participar neste evento de dar um pouco uma atualização de alguns dos temas que estou trabalhando e que como vocês têm visto nesses temas também está Brasil como essa comparação da vaca cubana recordista e hoje em dia a vaca brasileira sempre me apasiona encontrar essas coincidências na história de Cuba e Brasil então muitas graças a Eunice muitas graças a Guadomiro e ojalá podamos ter muitas mais oportunidades eu acho que isto nos abre uma venda porque por uma parte temos que fazer desde o sul uma história crítica com esse progresso essa ideia de progresso da civilização e do desenvolvimento mas ao mesmo tempo nos dá essas oportunidades de unirnos cada vez mais e de poder interactuar muito mais e eu espero que realmente no futuro podemos interactuar muito mais os historiadores brasileiros e cubanos assim que muitas graças por esta oportunidade e igual se vêm a Cuba serão bem-vindos um abraço forte Obrigada Reinaldo com certeza iremos já prometi há bastante tempo vamos passar para a Beatriz agora Boa noite novamente eu queria dizer que foi um grande prazer participar dessa mesa e assim como Reinaldo vi muitos temas que nós todos dessa mesa mesmo temos em comum e muitos temas estimulantes para todos que quiserem pesquisar história desde o sul global então só posso dizer que a gente tem que continuar em diálogo e continuar acompanhando as sessões do seminário que tem sido muito estimulantes boa noite Obrigada Beatriz vou passar então agora para o Edson Caiapó Bom eu quero agradecer muito a generosidade de vocês todos professor Reinaldo professor Enice professora Cristina professora Beatriz agradecer o convite do programa de história da Universidade Federal de Santa Catarina e dizer que nós povos indígenas somos povos de retomadas movimento de retomadas se os territórios são originários nossos como o próprio Estado reconhece e agora o Estado faz corpo mole para fazer a demarcação nós vamos lá e fazemos a autodemarcação chamamos isso de retomada a Rede Globo e a imprensa burguesa chama de invasão de terra e enquadra os nossos como formadores de quadrilha e de criminosos e etc então assim lembrando aí a professora Cristina falou do Marighella e o Marighella falou assim não tive tempo para ter medo essa frase me move bastante não podemos ter medo não podemos ter tempo para o medo temos que fazer acontecer e eu tenho assim muito transitado também pelo campo da literatura e tenho ousado e escrito bastante literatura porque eu me sinto mais livre muitas vezes assim esse campo que dialoga com a ciência fica travado sabe não permite que a gente avance e como os povos indígenas são povos da oralidade nós não temos uma universidade com os rigores científicos então nós expressamos no formato mais simples que muitas vezes a ciência não aceita e a literatura dialoga eu dialogo com a literatura dialoga com a academia com os vários espaços por fim eu quero dizer que os povos indígenas tem disposição para o diálogo vamos bater na porta das instituições do estado para o diálogo e se o estado e as instituições não quiserem dialogar nós arrombamos a porta e vamos fazer na marra porque é assim que sempre foi muito obrigado e satisfação obrigada Edson muito interessante muito boa sua fala eu vou encerrar depois Cristina por favor eu também só tenho a agradecer as falas dos colegas que foram extremamente importantes eu tinha quando o Edson estava falando eu fiquei aqui anotando umas coisas e falei e pensei assim que eu acho muito bom que essa mesa redonda tenha um intelectual indígena que nos mostra como é possível resistir a esse hemicídio mesmo e também que tenha um professor cubano que também mostra um outro caminho de desenvolvimento ou de envolvimento meu pai sempre fala que tem desenvolvimento que a gente não deve querer se desenvolver a gente tem que se envolver e acho que é um outro caminho que a gente está aprendendo também a Benigna que é uma grande intelectual africana eu acho que isso mostra já essa só a composição da mesa já nos ajuda a pensar o sul a pensar a história global a partir do sul e a pensar nessa na universidade também como esse lugar que muito que hoje pelo menos ainda a gente tem alguns indígenas alguns algumas pessoas negras e aqui em Santa Catarina temos também muitos cubanos e pessoas de Moçambique de Angola da Guiné-Bissau que vem estudar aqui na nossa universidade que vieram esperamos que a gente consiga continuar porque isso mostra esse espaço de resistência epistemológica também que a gente precisa resistir mesmo viu Edson concordo plenamente com você apesar dos nossos medos e das nossas dificuldades mas a gente pode estar nesse espaço de resistência então muito obrigada Obrigada Cristina agora como moderadora que simplesmente ficou ouvindo que foi muito bom aprendi muito com vocês eu acho que nós fomos muito felizes em montar essa mesa tendo colegas do nosso programa mas também tendo colegas de fora nós reclamamos muito da questão da virtualidade mas eu estava pensando se não fosse via remota talvez esse evento não estivesse acontecendo provavelmente o Reinaldo não poderia ver o Edson Caiapó é super ocupado também e claro nós estaríamos aqui então foi muito enriquecedor eu acho que esse é o primeiro primeiro não mas acho que nos principais encontros nós temos eu acho que é importante nós não perdermos esse contato desse grupo de hoje que eu vejo muitas pesquisas em conjunto inclusive as que eu faço apesar de eu trabalhar com vitivinicultura mas que também é global é a ocupação de terra então eu acho que foi uma noite maravilhosa passou o tempo não deu nem para sentir estava torcendo por causa da questão da internet morrendo de medo que não desse certo e agradecer então mais uma vez ao Valdomiro que está nosso está no background aqui passando e também agradecer a professora Benigna por ter sido tão simpática e ter mandado os vídeos para nós ouvirmos e como foi importante a sua fala então é isso nós encerramos com isso e convidamos todos para assistir amanhã as outras etapas que são muito muito interessantes e boa noite a vocês e aí Obrigado.